Chama na grande, bota pra descer o papai. Lani, lani, lani. Eu vou ter agora pra... Ei, não é, não é, não é, não é, não é. Alô? Alô, dona Luísa? É. Dona Luísa, aqui é da boate que a senhora veio ontem pra cá, calandos, que a senhora assim, endodou um pouco demais e já virou e saiu daqui sem se lembrar, se lembra? Não, pois não é eu, não. Ah, porque a senhora tava um pouco alterada, dona Luísa, mas disse assim umas coisas muito bacanas, disse que gostava de mim, que queria me conhecer mais à vontade, entendeu? Não, não foi não, que eu não saí pra lugar nenhum. Mas por que a senhora não lembra? Porque tava muito bêbada. Não, não, senhor, eu não sou essa. Aqui não existe isso. Eu gastei quase meu salário todinho pagando bebida pra senhora, a senhora muito alterada, sabe, dona senhora? Não, pior, eu não sou, eu não sou nem, eu não sei nem o que diabo é bebida. Eu não sei nem o que é imundiço, eu não sou desse porro, não. Pra lá, você sabe que não vai ser. Você lembra que quando levantou o vestido, parecia um sapo inchado? Ah, pra lá. Vai ficar aí que tu tá, vem como é que pode ficar aqui. Eu até puxei o carro. Ai, alguém. Fala. Cadê o sapo inchado? Diga isso, meu filho, não, criatura. Vou ligar agora. É igual a coisinho de bacuri. É bem, é, é. Era o rap de pouco. Alô? Alô, Sônia? Sim. Sônia, aqui é do departamento secreto e a gente tá ligando a respeito de uma lavagem de dinheiro que a senhora estaria fazendo na sua residência, confere. Aonde, aqui? Sim, você e alguns outros elementos lavando dinheiro. Não, que conversa. Quem não sabe nem o que é isso, lavagem de dinheiro? É, por isso que eu tô ligando, Dona Sérgio, porque a gente queria saber, porque é de uma denúncia anônima que viram a senhora com lavagem de dinheiro aí, entendeu? Não basta de lavar de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Não, porque ligou pra nós saber, porque esse telefone foi na casa que não sei o que de lavar de dinheiro. Que conversa é essa? Da onde saiu essa? Saiu daí, eu tô inclusive ligando. Pra vocês aproveitarem, quando for fazer a lavagem de dinheiro, lave o bufante também, porque tá muito fagorento. Lave o seu ou a sua mãe. Oi? Eu não tô afim disso não. E pode ligar e não esquecer a conversa. Eu tô? Eu não quero saber não, seu porra. Perfeito. Responde comigo não, respeita você que me respeita. E você vem com as conversas, não achita pra mim. Eu não estou, eu não liguei pra você, eu não liguei. Vocês que ligaram pra mim, me insultando com essa curação de dinheiro. Pois então, você, você é o que vai fazer de me respeitar. E não me liguei pra você, cara, não, por favor. Eu vou procurar o endereço e vou dar pra que é por isso. Vai lá, vai, que dinheiro? Vai lá, vai o c**** da sua mãe. Já se coitou. Me ingere. Eu quero ver o pipocinho também. Será, hein? Homem, homem, homem. Oi. Opa, Jazuíno, tudo bom? Tá tudo bom, né? Tá, dá mais. Ei, ei, Jazuíno, como é que a gente faz o negócio do implante de cabelo que você pediu? Não é eu, não. Você vai querer com mecha ou com franjinha? Não, não, não foi eu, não. Jazuíno, mas você não queria fazer o implante capilar? O que foi que aconteceu? Desistiu, foi? Rapaz, não queria nem falar desse negócio. Eu tô aqui ocupado, eu vou passar aqui pra minha esposa. Mas, pai, você encomendou o cabelo, queria fazer uma pranjinha marroquinha e fazer o implante com luzes, agora deu pra trás, foi? Como é que é agora, só eu? Ô, opa, eu tava falando com o marido da senhora, Jazuíno, eu tô marcando, pai, aí, tá entendendo? Pra gente poder fazer o implante de cabelo nele e pode fazer até um mega ré na senhora também. Não, pai, você nem venha que a gente não vai fazer isso aí, não. Nós não, nunca nem liguemos pra falar disso aí. Aqui em casa não tem nenhum careca. Não, mas foi Jazuíno que pediu o implante. Não, ele também não, ele não pega no telefone pra fazer ligação pra ninguém. Nem pro filho dele ele não liga. Ô, bacana, mas é o seguinte, é que eu vou causar aqui o rabo do burro, aí nós vamos aproveitar o cabelo do rabo do burro pra botar um mega ré na senhora e o implante nele. Aí botar no da tua mãe. Pra ligar pra que lhe pariu, vá, filho de rabo, filho da p... Vê, pita, sua mulher. Filho de rabo, eu vou pegar o nome do seu telefone que eu tinha bico, eu vou, eu tenho a bina, foi o modo de botar você na justiça, seu fresco, filho de rabo, tá caçando, tá caçando morte, vá dar o rabo pra outro, viu? Eu vou, eu vou denunciar você à polícia, viu? Seu filho de rabo, filho de rabo, filho da p... Tu vai estar tão carmosa com a tiruca que eu tentei. Vai caçar um fresco e dá o rabo pra ele, filho de rabo. Mas que dá? Quem tá dizendo aqui é uma mulher velha, viu, caçou? Filho da p... Eita, pila, continua a pressão, lembrando que cê pode ligar pro meu zap zap. É oito cinco? Nove nove oito quatro meia nove meia nove. É mesmo, né? É, foi a meia nove. Nossa! Homem, homem. Alô? Alô, Hermita? Oi. Eu não fico desconfiado não, Hermita, sou eu. Eu tô querendo saber de que horas tu vai pegar as tuas coisas, porque eu quero devolver. Devolver? Devolver o quê? Devolver o quê? Se você quiser, eu vou deixar isso, se eu prefere. E deixar o quê? O que que é pra deixar? As coisas, Hermita, tu esqueceu aqui em casa. Eu esqueci coisa aí na sua casa? Não, não deve esquecer. Não, eu não esqueci. Na sua casa? Quem é que é? Não, acho que eu não esqueci nada aí. Não fui em casa de ninguém hoje? Pois tem umas coisas, é sua aqui. Mas que coisa é essa? Que, 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 você não pode falar o que que é? Pois eu posso, né? Eu pensei até que você já sabia, porque é umas coisas muito íntimas. É, mas, 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 você fala o que que é? O que que é as coisas? É terceiro do dia, que de ontem pra hoje, eu esqueci uma camisola, dentadura e um copo americano. Oxe, fala, meu pai, eu não dormi em casa de ninguém, não. Vai calar a coisa. É, Hermita, essa calcinha que tu deixou aqui é muito imoral, viu? Sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Jesus tem poder, vai orar, vai rezar, vai rezar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Não cobria nem o risco. E porque tu não vai pro inferno, vagabunda sem vergonha? Que isso, minha sogra? Vagabunda sem vergonha, tem vergonha na tua cara, procura o que fazer. Vai roubar a casa do inferno, filho da égua. Olha, Hermita esqueceu sua deitadura aqui em casa, viu? Mas eu sei, sabe o que foi? Porque a sua mãe tava aí, se eu falar da p***, dando c***, e aí rasgou, e aí o Beto foi emendar, seu filho da égua. E uma vela de sete dias que ela deixou aqui? Pois, você pega e meta no seu c***, dando c*** da sua mãe, seu filho da c***. Aí, mãe? Porra, galera. Ô, agora eu quero o jogo de pouco. E eu também. Exatamente, doutor. É, pressa. Alô? Oi. Alô, dona Léa? É. Dona Léa, a gente aqui da fundação, me traia, mas não me deixe. E tá querendo saber o que a senhora acha sobre a traição. Da traição? Ah, o que a senhora acha da traição? Eu acho um desrespeito. Quem trai, eu acredito que não, que não respeita aquela pessoa, muito menos tenha amor por ela. Ah, então é por isso que a senhora quer se vingar, quer dar o troco por conta disso? Em que lugar foi que colocaram que eu disse que queria dar o troco? Não, porque a gente solta a senhora queria se vingar e a gente trabalha com isso. A gente programa toda a vingança, entendeu? Não, mas eu não sei quando foi que eu coloquei isso aí, não, que eu falei. O senhor falou isso há algum tempo, era em alguma adolescência ou coisa assim, mas agora... Não, mas se preocupe, nós temos o endereço dele e a gente vai filmar a senhora na lua de mel com o bode e vai mandar pra ele a senhora tirando a caixinha do bode. Vá tomar no c***, vá caçar o que fazer, caba sem vergonha. Bote sua mãe, ela sim já foi traída. E sua irmã e sua mulher, bote todas elas, vá se lascar, vá caçar o que fazer, vá. E o bode? Agora eu vou descobrir quem é seu número. Eu não descobri não. Seja homem e assuma aí se você é macho. Eu sou macho. E fica dizendo que quer se vingar com os outros aí. Eu não, eu não. Você tem capacidade pra nada com o teu c*** de japonês. Vou lhe dar agora, eu vou proteger, seu negócio é brunca. Exatamente. Quero ver a polpa. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenista, ó, tá falando? Eu mesma. Dona Belenista, a gente é da Secretaria de Ordem, Progresso. E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora que tava cantando o hino em toda altura. É verdade? Como assim? Dona Belenista, a senhora que tava botando no som e cantando. Oxi, eu não tenho som. Como é que eu vou botar som? Oi? Eu não tenho som na minha casa. Ah, então a senhora que tava só cantando. Ó, isso aí tão passando é trota aí, viu? Não, Belenista, mas tem calma, não fico nervosa não, viu? Eu fico sim. Sim, não? Eu fico sim. Sim, não? Oxi. A senhora não fez uma festa, racionante mesmo, que botou o sino rasgando no último volume pro povo ficar tudo em pé. Não tenho, não fiz festa nenhuma, nem tenho som, moço. Eu tô dizendo que na minha casa não tem som. Eu não tenho carro com som. Ah, professor, tudo certo? A senhora que a senhora tava cantando o hino nacional. E como é que eu vou botar som alto aqui? Eu boto como? Aqui no canhoto, que ele tá aqui, eu vou escrever na mão do canhoto, aí eu boto aqui que o som a senhora tá cantando ou que a senhora tá cantando acompanhada do som? Não estou, não tenho som. Bota aí que eu não tenho som, não tenho carro com som. E principalmente, não tenho nem esse hino. E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça. Olha, safado, por que você não tem o que fazer, não? Bandito. E o seu deduíno nacional, hein? Você pega o seu deduíno nacional e fim todo no seu c... Cabe não. Que cabe, eu tenho certeza que arrombado do jeito que ele é, cabe. E pau da bandeira, tá onde? Tá no c... Dá o vento, vai lá, arregaça ele, vem. A respeito. Sem vergonha. P... No c... Baitola, fila... Dói, Daniel, vá pro inferno, dá o c... Lá pro diabo, cabeça da fera. Cadê que eu faço aqui, meu irmão? Biga, diga, não, 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 não. No paraguirante, mais uma pedadinha, eu vou levar. Eu levei no meu zap zap, você pode mandar o vídeo, mandar a flor, botar nos grupos, é oito cinco? Nove, nove, oito quatro, meia nove, meia nove. Meia nove, duas vezes. Ô, tá, chama... Homem, homem, homem. Alô? Alô, é a Dazira? É. Ô, padazira, deu certo o negócio que você vim trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo a vaga da senhora, pode vir, viu? Não, não tô entendendo, eu não quero trabalhar, não. Não, mas pode vir, deu certo, o jeito que a senhora pediu pra trabalhar de graça, entendeu? Pra mim trabalhar de graça? Aqui do jeito que a senhora pediu trabalhar em boate na parte da madrugada, sem receber nada, só pela diversão. Pois não foi eu não, viu? Pode riscar isso aí, que não foi eu não. Mas a senhora não botou o nome pra ser virgem, eu sou menina do cemitério. Não, não quero trabalhar em nada, acho que eu não posso trabalhar. Mas, dona Dazira, emprego tão difícil, a senhora não puderá pra ter avisado. Não fui eu, meu filho, de jeito nenhum. Não usaram o nome da senhora. Alguém pode ter feito o meu nome, mas eu mesma não. Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarina de cabaré, é? Com o que? Suplente de dançarina de cabaré. Vai tomar na casa da peste, se o da peste cê é vergonha, eu tenho a vergonha. Tu quer um emprego pra tomar veneno? Vai tomar no c... seu bandido. Ah, tu me respeita, viu? Vai tomar no c... seu bandido. Ah, tu me respeita. Respeito nada pra você que é pra me respeitar, seu cabarrão. Ai, última chance, eu vou lhe dar um emprego pra você fazer faxina em Edis, de tarado. Vai tomar no c... seu bandido. Com o rato. Siga, mais uma ligação, lembrando da minha loja. É, Vitão, você pode deixar a ver com a meca que faz camisa, né? É, isso aí. Loja do moção, ponto com? Ponto BF. Ai, 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 ai. Homem, homem. Oi. Alô? Gostaria de falar com quem? Ah, gostaria de falar com Rosana, por favor. Sou eu, moço. Opa, Rosana, é que eu tenho uma coisa muito séria pra contar pra você, viu? Olha, é o seguinte, eu ia até logo dizer, mas como eu não conhecia a voz, aí não liguei a pessoa, aí por isso que eu perguntei por você, né? Mas, assim, depois que você se identificou, disse que era você, aí fica mais fácil, assim, pra gente contar, apesar de que nunca é fácil, na verdade, a pessoa dizer o que se tá se passando, que é uma coisa muito grave. Acho que você não tá nervosa, não, não? Ah, rapaz, eu não gosto de arruder aí, não, sabia? Ou fala, então, pronto. Não, não quero dizer, mas que eu tô poupando a senhora. Aí você fica com esse arrudeio todo? Olha, porque é uma notícia, Rosana, pode mudar até a sua vida, o seu relacionamento aí com o marido, com parentes, filhos, aí você sabe que não é fácil dizer uma notícia dessa, né? Ó, você sabe por que você já tá me deixando? Ah. Conheci todo esse arrudeio, você tá me deixando super nervosa. Nervosa? Se quer falar comigo, fala direto, se não quer, não fique com uma arrudeio, não, porque eu detesto esse tipo de coisa. Não, mas porque é difícil de tá dizendo que é uma coisa que pode mudar a sua vida aí. Vai ter no lecagem, eu hein. Conta, eu vou dizer o que é. Ah, Mara. Olha, Rosana, eu vou direto assim. Eu lhe dei pra dizer uma notícia que você não sabia. Olha, acredito, se quiser, por favor, não fique nervoso, se sinta calma e não tomo nenhuma atitude depois de lhe dizer a notícia, não. Olha, Rosana, você acredita que o olho do Avestruz é maior do que o cérebro dele? É muita coisa. Já sai notícia, né? Te dano, rapaz. O olho da sua mãe é maior do que o do satanás. Vai te danar. Vai te catar. Vai ver se eu tô lá na esquina, vai. Não tem grego, não, safado. Que calma? Você sabia que era grande mesmo o olho da Avestruz? É, o de sua mãe é maior do que o do Avestruz, fila da p***, vagabunda. Paga sem emprego, bandido. Ah, tem um fim de respeito com a Avestruz. Não, Rosana, você trabalhava como vizinha, não era? É, positivo. Ah, mas de volta, como você já trabalhou, é uma pessoa do ramo, de confiança. Aí eu queria que você indica essas com algumas pessoas, tá entendendo? Aqui, ó, umas pessoas do futuro que eu conheço. Uns tá trabalhando por fora e outros trabalham na prefeitura. E tem um vagabundo mais perdido. Ah, né? É. Tem alguns vivos, né, de volta, que dorme a noite todinha, né? Muito bem. E tem dois tipos de trabalho de noite e ganha mais. Aí do dia eu passo o dia na cachaça, aí quando é noite eu tá com sono. Positivo. Aí eu só queria que fosse um cabo direito, né? É certo. Aí você não conhece ninguém, não, né, de volta, pra indicar? Aí é por isso que eu não informo ninguém. Nem o gato que você dormiu que lhe assunhou, você não dá pra indicar? Dá nem pra indicar o gato, não, né? Cabe sem vergonha, vá ligar pra casa da rapiga da sua mãe ou da sua rapiga. Manda saber se sua rapiga tá rodeada de macho. Quer o que você quer? O que faz? Manda saber se ela tá rodeada de macho. Viu, Cabe sem vergonha? Que respeito. Seu ladrão, você é ladrão fino, procurado pela polícia. Seu... Eu respeito comigo. Que respeito, rapaz. Tenha vergonha. Eu vou ligar pra polícia. Que? Rapiga, corno. É isso. Vagabundo. É uma filha de gato. É, filha de gato. Um vim daqui não tem nada pode, não, vô. Tchau, uau, uau, almoção. Brigadinha, promoção. Ligando agora, eu quero ver o pico com. Alô? Alô, dão saúde? Quem sabe? É o seguinte, eu tô fazendo cobrança agora, sabe? Cobrança de que, irmão? É de uma conta, tá lembrada, não? Ai, pra lá. Tá enchendo o saco? Não, sério. Esteira, conta de que? Devo a quem pra tá cobrando de que? Não, escuta, eu mandei olhar pra senhora pra saber quando a senhora tá pensando em acertar essa conta. Pagar o que? Se eu não tô devendo a ninguém. A quem é que eu tô devendo? Mas a senhora tá dizendo que não deve, Mas eu tenho que comprovar que a senhora deve. Pois diga aí, quanto é o débito que eu devo? Ai, dão saúde, minha função é ficar além de nada pra ninguém, não. Minha função é cobrador. Chega na casa da pessoa, de quanto a tarde da gente cobra a cabuça. Porque eu sou brabo, tá entendendo? Eu também sou. Eu também sou pau de daí doido. Ah, pois é? Pois vim de lá pra cá. Não, ai. Só tá parada, vem. Não, mas nem com a senhora não, dão saúde. Eu digo assim com as pessoas, sem vergonha, caba safada. Mas, senhora, eu conheço a senhora de muito tempo. Sei que a senhora tá devendo, mas vai pagar. Mas eu não devo. Ai, dão saúde, eu não queria dizer não, mas eu tô achando assim. Eu tô achando. Que a senhora tá querendo me enrolar, viu? Enrolar é você que quer me enrolar. Eu vou pra baixo do inferno. Ei, você é roxinha. Que, seu co... Que, seu co... Que, seu co... Que, seu co... Que, sua mãe. Que, seu co... Sem vergonha. Puta, cabarela. Vai, você não tá... Vai, dá o co... Presco. Bicho vagabundo. Eu sei que tá pensando o quê, hein? Tô pensando o quê? Você que tá pensando o quê, vagabundo? É o quê? Vagabundo. Come roxinha aí, come. Vai, dá o co... Eu liguei pra cobrar roxinha. Chama ela aí, que ela tá me davendo. Homem vai encher o saco de um cego. Eu vou te chamar ela de roxinha, hein? Vá pro inferno. É o saco de um cego. É? A hora do moção. Pica, brilha. A moção. Explica, agora é bem no jorinho. O... 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 Alô? Alô, quem é? Gostaria de falar com quem? Ah, com o senhor, Vanda. É ela que tá falando? Ei! Ah, a senhora já deve estar sabendo o que, ó. Aí o comentário já tá no meio do mundo. Eu queria só saber o seguinte. Se foi realmente a senhora. Diga logo, por favor. Ó, meu senhor. O senhor quer saber de uma coisa? Cara, eu quero saber que a senhora me explique o que é que a senhora tá falando de mim. Não sei desses afazeres aí, não, viu? Isso aí não é comigo, não. Eu sou uma mulher de responsabilidade. E aqui em casa não se passou isso, não. O senhor procura outra pessoa. Mas se a senhora quis, eu posso levar uma pessoa aí na casa da senhora pra provar que a conversa saiu daí. Olha, pois aqui não houve isso aí, não, viu? O senhor me desculpem, mas procure outra pessoa, outro número que tá errado. Deram errado, viu? Eu quero que você entenda o meu lado também. Não quero conversa, não. Por favor. Viu? Por favor, isso aqui não aconteceu. Mas aconteceu, esse assunto aí tá me prejudicando, né? Vou desligar o telefone, porque aqui em casa nós não somos pessoas pra isso, não. Mas, Giovana, você não sabe nem o que aconteceu. Não, você mesmo não. Se não houve, como é que eu vou saber o que aconteceu se não houve o que aconteceu? Você fez isso comigo, hein? Por quê? Me diga uma coisa. Eu fiz o quê? Ai, Giovana, você fez uma coisa muito errada. Você não devia ter feito isso comigo, não. Errada, não. Porque eu não fiz. Se me denunciaram aí, usaram o meu nome. Não houve isso, meu amigo. Mas que porra, a senhora espalhou umas conversas mal, isso do mundo a meu respeito. Mas que conversa é essa, meu amigo? Isso não houve, não. Eu vou já ligar pra minha pessoa que está trabalhando lá no fórum pra ela entrar em contato com você. Pra aí você ir pra onde vai pra lá. Oi, Giovana, quer que eu diga o nome que disseram que tu tá espalhando isso aqui? Que não lhe é? É, Giovana, fofoteira. Até que o nome te espalhou. Oi, Giovana, fofoteira. Fiquei com você igual ela, né? Vai tomar no centro do c****, filho de r****. Chama ela de rádio, né? Se você quiser resolver, eu convido uma vara, filho de uma égua. Rapaz, tu fala demais, né? Meu saco, mano. Quem tu vai contar duas, mas tua mãe, filho de uma égua. Toma ela, coxoteira. Vai passar essa corrinha. Agora eu quero ver, poupa. Liga lá. Liga lá, eu quero ver. Pega. Alô. Alô, quem fala? Eu queria falar com quem? É Dona Naval. Isso. Dona Naval, eu respeito um convite de um protesto que a senhora fez. Eu quero dizer que eu não vou, não, viu? Não, meu filho, nós não estamos sabendo disso, não. Você tem que sair, velho, convidando o povo. Eu não sei, não, menino. Não estou sabendo de nada, não. Mas quanto que é aposentadoria, hein? Mas ninguém ligou daqui, não, meu filho. É engano. Você deve estar se confundindo. Não foi aqui, não. Minha senhora, o protesto que vão estar fazendo vocês aí, o que é, hein? Eu não sei, não, filho. Como é a história? Mas é que vocês vão protestar. Fica ligando pra gente, por quê? Você tem que ligar esse protesto aqui em passinho, mas... Mas você ligou pra cá pra gente se juntar com vocês e protestar pelo preço do ovo. Eu mesmo não liguei pra ninguém, não, felizmente. E tá ficando é doido, hein? Mas senhora acha que tá caro os ovos? Ah, minha nossa senhora, eu, 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 uma pessoa de oitenta anos, dá com uma c****** paria dessa. Que vergonha, rapaz. Minha senhora, eu tô perguntando se os ovos tão caros. Vá pra baixo da ergo, seu baitola. Ô, de galinha. Dá-te a respeito, fila da c******, sem vergonha, minha espelha, vagabundo. Você é sério, minha senhora? Respeito, vagabundo, sem vergonha, viado aí, sem vergonha. Você é a favor contra os ovos. Ó, vá tomar no c******, seu viado, baitola, fila da c******. Ô, colesterol, minha senhora. Eu vou lhe dar agora pra gatinho, vê se pega. Se pega, vamos lá, ó, porra. Alô. Alô, dona Caixa? O que que tá falando? Ô, dona Caixa, somos maltratos aí dos animais que a gente recebeu uma denúncia. Com quem? Não é comigo não, moço. É porque a denúncia tá aqui no nome da senhora. Quem é o meu nome? Tá aqui, ó, a denúncia que maltratam os animais. Dona Caixa, sr. Cabral. Hum. Maltratam os animais? Exatamente. Sim. Não foi a senhora? Eu? Sim. Aí não, aí é dúvida, meu filho. Nunca aconteceu isso comigo? Maltratar os animais? E aí, dona Caixa, a gente tá ligando numa boa, assim, pra resolver. Aí querendo saber como é que a senhora faz esses maltratos com os animais. Nunca, meu filho. Nem animais eu tenho aqui, nem cachorro, nem nada nesse mundo eu tenho. Pra que fazer isso? Quem foi que... Eu só queria saber, pra eu denunciar esses filhas da p***. Pelo amor de Deus, não me levanta uma dessa, não. Preciso esses filhas da p*** pra fazer isso comigo? Pô. Nunca aconteceu isso comigo na minha vida? O maior carinho que eu moro nessa rua que eu tô aqui, não tem uma como é eu, não. Pra tratar os povos e animais e tudo. Nem animais eu tenho. Pra mim fazer uma coisa dessa? Pois é, dona Caixa, quanto mais a gente ajuda, mais o povo fala. Inclusive, a vizinha da senhora levanta um falso dizendo que a senhora maltratava um cancão. Oxe, que cancão é? Meu Deus do céu, tenha convidência. Ela diz que o vulgo da senhora é cancão. Cancão é quem me chama, esse filha da p***. Se é cancão, tá na vai, olha lá, tá onde, hein? Do p*** da mãe de quem diz. Cancão? Oita, piloteiro, eu vou pipoco. Joga bonito. Joga bonito. Oi. Alô, a dona vó Jalina? Por quê? O que é? Ô, dona vó Jalina, como é que tá? Tudo bom? Ô, a gente tá ligando, né, pra, assim, pra perguntar como é que tu tá se sentindo depois de ter sido eleita. Depois de quê? A gente queria saber como é que tu tava, se tava muito feliz, tá se achando, né, assim, meio aborçal. Aí, como é que tu tava, né, lá, eu queria agradecer, né, pela pessoa ser eleita. Realmente, é outra coisa, né? E eu fui eleita pra quem? A senhora não foi escolhida, né? Foi escolhida pra quem? Tá feliz, dona vó Jalina. Sim, porque se eu fui escolhida, eu não sei nem pra quem foi. Mas a gente ligou, dona vó Jalina, pra saber como é que tem a senhora, é moção, né, do ter sido eleita. Diga aí alguma coisa, como é que a senhora tá, faz pro coração. Eu não tô sabendo de nada, já vou desligar, porque eu tô muito ocupada. Mas, dona vó Jalina, me fale, sério, agora, a senhora não foi eleita? Não, não foi eleita pra nada, nada, nada. Mas a senhora não foi eleita, a gazetinha, que a senhora é muito fuchiteira. Como é que você se prontifica aí, seu otário? Aqui tem o Bina, tem Bina. Vou verificar. O otário safado. Você me respeite, porque é muito importante respeito. Fala embaixo. Fala embaixo o que, seu safado? Filho da mãe. É o filho da mãe dela, a gazetinha, né? Filho da p... Ninguém chama porque esse gazetinha não, é o cachorro bom. Cachorro. Ele te chamou cachorro, foi? Sua mãe. Não, mamãe, cadê ela? Se você perdeu sua mãe, seu filho da peste, Vá para a baré, que você encronta, viu? Encronta? Ajeitinha? Fica, amiga, como são... Oi, vem. Olha, garaca, eu fico agora. Vamos ver, pega. Chega lá. Joga lá. Espera no moído, lariado. Deixa com velho. Tu vai, certo? Deixa com velho. Deixa com velho, tu vai, certo? Vé, cigarra. Para, marcas. É, cigarra. Oi. Alô, Firmina? É. Opa, Firmina, a gente tá ligando, tá fazendo uma pequena pesquisa com as donas de casa, pode ser? Conte, menina, tá bom? Oi, fala. Opa, dona Firmina, é sobre isso aí que eu tava querendo falar, a gente é da Organização Mundial de Combate ao Estresse, eu já vi a senhora assim, assim, um pouco alterada, né, com a criancinha aí, a senhora acha que hoje em dia tem muito estresse, assim, na vida da dona de casa? Ô, meu filho, estresse aqui, qual é a dona da casa que não se estressa? Mas a senhora acha que tem o mesmo estresse de um atirador dali, todo um motoboy de Nova York? Não, acho que é menos, né, que, sei lá, a gente sai pra fora, vê a paisagem, os pés de árvore e tudo, aí vai e me distrai, né? Ah, os pés de pau, porra, menina. Ei, Firmina, me diga assim, qual é a coisa que mais estressa? Cachaça. Ah, porque quando cê bebe, a mãe fica alterada, é? Não, eu não bebo não, quem bebe é o marido. Ah, tá certo. E fora isso, qual é a outra coisa que lhe estressa? Às vezes é os netos, quando tá perturbando. Os netos? Ah. Ah, sei. Mas, meu cara, Firmina, quando lhe chama de linguiça, cê não fica com raiva não, né? Ah! Quando lhe chama de linguiça, porque você é linguiça, né? É a sua p***, vagabundo, safado. Linguiça! Ah, tomando um p***, filho de r***. Ah, respeito! Respeito na gente, é você, cabacete, vergonha. Ah? A minha casa quer respeitar, sua fila da p***. Ah! Sua p***, vai procurar a esquina, que aqui na verdade você não, entendeu? Sua fila da p***, deixa o homem dentro da minha casa, cachorro. Cachorro, é doido por linguiça, viu? Sua fila da p***, vai dar o p*** na esquina, vela com o p***, seu pai, fila da p***. Eu vou jogar linguiça pro meu cachorro, viu? Vinha pra cá, caba safado. Sabe o que eu tô vendo de você? Essa é o corpo, safado. Linguiça? Ah, toma, não, c***, filho de r***. Ei, deixa ele ligar pra mim, tá ouvindo? Que não é nenhum cabara não, viu? Sua fila da p***. Ah, eu sou um homem, viu? Oxe, pode ser não, meu senhor passou um caba safado. Eu boto respeito em tua linguiça, a gente fica amigo, vamos ser amigo, vamos. Vai pra pra fundo do inferno, com que ele carregue. É, agora é sério, pra terminar, linguiça, deixa eu te pegar e te deixar toda assada. Para, toma, não, c***, fila da p***. Ai, descangou, tá com a luta, tá com a luta, tá com a luta, tá com a luta, tá com a luta. Tá com a luta, tá com a luta, tá com a luta. Vou ligar de novo aqui, seguem. Vai, tá. Pra ter com os detalhes, não, mas beleza, vai lá pra acertar o vejo, faz aquele... Deixa o vejo. Deixa o vejo. Deixa o vejo, deixa o vejo. Fala, conta, foi, vai, como é que foi? Ah, vai, cigarro. Alô? Opa, Ismânia, tudo bom? Tudo bom, quem fala? Diz, mãe, eu lhe dei pra dizer uma coisa à senhora. Pois diga, o que é que o senhor quer? É porque aconteceu um negócio... Diga! ...meu complicado. Diga! É porque... Não sei se eu digo. Foi, rapaz, o que é que eu tenho que fazer, rapaz? É porque eu descobri que as formigas se espreendem já pela manhã. Que é? Você sabia que as formigas se espreendem pela manhã? Isso é muito horrível, né? Ah, põe o inferno, filha da p***. Ele disse que foi formiga, não. Sem vergonha, dê-se a respeito, tá? Sem vergonha. Ei, fale bem, tem uma formiga espreendendo aqui. Rapaz, você larga de ser desocupado, vagabundo. Tô conhecendo a tua avó. E a formiga? A formiga é aquela que cheia de desculpa. Ai, tem uma formiga aqui reclamando, dizendo que pegaram o carro da sua calcinha e mataram A formiga é todinha, viu? Que é a vergonha, acaba sem vergonha. Oi, vai, tá bom, as formigas tão fãs de desligo, vá. Desliga o quê? Eu quero que chegue a seu cartão todinho. Desliga! Desliga, merda! Desliga! Desliga, porra! Desliga! Acaba sem vergonha, tu dá-te a respeito, acaba sem vergonha. Você não desliga, eu mandei a formiga e mordei a sua língua. Ai, pra baixo é da erga, já é o culpado, velho. As formiga! No Brasil é só moção! Brigadinha, como são! Eu, 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 comecei logo de com força, a medida é toda. Eu vou ligar agora pra Lu. Lu? Que passou o dedo no bolso, no bolso. Ai, eu vou dizer que ela tá cheirando os próprios gases. Vixe, negra, mas que amarela. Home, homem, homem. Alô. Oi, Lu, tudo bom? Quem é? É Lu que tá falando? O que é que o senhor quer? Tá querendo falar, né, não sei se você tá ocupada. Pode falar, que eu tô escutando. Ei, Lu, todo mundo tá preocupado. Por que é que o senhor tá fazendo isso, hein? Fazendo o quê? Aspirando muitos gases. O senhor tá aspirando. Eu não sei disso, não. Não tô aspirando ares nenhum, não. É aspirando. O senhor tem como falar, não, um pouquinho perto do telefone? Eu tô falando. É porque o pessoal aí da rua da senhora deve ter ligado com a gente, avisado, né? Avisado o quê? Ô, eu vou dizer, doutor, gente, você não tá entendendo, não. Eu sei aspirando muitos gases que o pessoal tá dizendo que você tá fazendo. É que você tá chorando, assim, muita bufa. Tá entendendo? Ô, mas eu não estou pra brincadeira, não. Eu tenho o que fazer. Eu sei, mas tá fazendo isso, aquela ocupação de gente. Alô. Ô, mas ainda bem que o senhor pegou, porque Lu não tá me tratando bem no telefone, não, viu? Eu tô sabendo quem é você. Você respeita a mulher de homem, seu vagabundo. O que é que você quer com o nome da minha mulher, seu cachorro? Ô? Você é responsável. Quem tá falando sou eu agora. Eu me respeite. Você quer me respeitar, é você. Aham. Tá entendendo? É. Eu tô sabendo quem é você. Não, aquilo não ligou pra mim, mas foi por engano. Por engano o quê, seu irresponsável? Eu tô sabendo quem é você. Tá entendendo? Eu vou lhe procurar aí, eu vou dizer, eu tô sabendo quem é você. Será aí? Você deixa você andar falando com mulher de homem, seu vagabundo. Seja homem que nem eu sou, seu cachorro. Você dá mãe. O que gereniolha? Nã? Eita bexiga, capila. Eu tô travou, dá pra madar. Ai, madar. É, vou dizer que ela quer mudar o nome dela pra Wi-Fi. Diz-se que nome sigue. Wi-Fi mudando, não é? Wi-Fi vem. Tá, calma. Alô. Oi, tudo bom? Tudo na paz. É Madar? É. A gente tá sabendo mesmo a confirmação se você tá querendo mudar seu nome de Madar pra Wi-Fi. E o porquê? Não, eu não tô querendo mudar o nome, não. Tanto nome, né? Por que você escolheu? Até pode alterar o nome agora a pessoa se chamar Wi-Fi. Não, eu não tô querendo mudar o nome, não. Pois deram entrada aqui na mudança de nome com seu nome. Eu acho que você tá ouvidando, porque não é eu não. Madar, você nunca passou pra ninguém seu nome, assim, pra pessoa botar num bingo, negócio desse, pra pessoa poder ter usado. Ah, pois não. Eu nunca passei pra ninguém. Meu nome é esse e esse mesmo. Eu nunca passei pra ninguém e nem vou passar. O seu nome vai ser mudado pra Wi-Fi. Não, eu... E isso? O que? O jato? Não, não é o jato, não é o Wi-Fi. Agora esse aí, quem fez? Quem fez isso aí vai merecer a caberra. Agora você vai ser chamada por todo mundo, pro Wi-Fi. Eu tô até com vergonha da senhora. Me respeita. Wi-Fi? Me respeita, eu sou uma senhora. E o pior é que o Wi-Fi da senhora tá aberto. Me respeita, seu vagabunda. O vizinho tá chupando teu Wi-Fi. Por quê, hein? Eu vou lutar isso aqui pra meu marido que ele vai lhe responder, seu vagabunda. Descarado. Chama na grande, papai! Bora! Mas a pegadinha, eu já tô aqui com os detalhes moíram pra fazer o leireca aí cercando o Florença. Eu vou lutar com a Ilka. Eu vou tarotar só pro gente famoso. Anitta tá aí, Neymar, Bruna Marquezine... Oi! Oh, querido que Anitta tá aí, tá? O que é Anitta que eu não sei que... Oi? Tem Anitta que não se perguntou? Ela disse que ia cair. Não, eu não conheço não que esse nome é de não. E Bruna, tá aí Marquezine? Bruna? É, Bruna Marquezine. Fio de quem? Fio de quem é dela, ela não está em não. Fio de quem é Bruna, é bom que eu não chamo de avuliquinha, filma de cá. O que é que é isso? Néymar, tá aí tá? Fio? Néymar? 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 Superta... Hum... Superta é superta... Ei, homem! Tu tá com essa pessoa aqui por nome de, não é? Néymar? Néymar? Néymar! Néymar, tu está aqui? Alô? Alô? Ô minha filha, tá falando aí com o Ilka pra chamar aí Anitta, por favor? Não moça, aqui não mora nenhuma Anitta aqui não. Eu disse, ela é só Bruna, aquela marcezinha que ela mora aí, Bruna. Bruna. Bruna também, não mora nenhuma Bruna aqui vizinha da gente não. Ela já tá aí com minha irmã, que eles namoram, eles são juntos, sabe? Moça, deixa eu lhe falar. Você tá aí com palhaçada, você tá aí com diodice. Você não tem vergonha não de que tá ocupando uma velha? Eu não. Você tá aí com palhaçada, rapaz, né não? Se comporta, hein? Poxa, se comporta? Alô? Ei, você é fácil sair em pariuca pra eu falar com ela, o negócio é sério. Não moça, ela não vai atender mais não, que... O que? Você fica procurando por gente que não mora aqui nessa rua, e aí fica certo. Pode ser que ia ter uma festa aí que o Nilce ia cantar e essa Bruna, que chamo de Bruna Marquezinha, tá aí também. Aqui não tem nenhuma Bruna, nem Anitta, nem nada. Olha essa rua que de fora a fora, que nenhuma dessas pessoas aí que você falou não tem aqui. De fora a fora. Pois nem, mas saiu do treino e disse que ia cair e ficar com o Nilce hoje. Nem mais, rapaz. Sem casa que fazemos... O que é isso? A partir de agora já estamos, vou dar aqui só pra, pra, pra pegar. Pegar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não... É muito bruta. Alô? Ô, Padiga. Oi. Ô, papá, pode falar. Quem é? É da casa de penha, é? É. Por quê? Ô, foi da dona penha, porque a senhora ligou pra cá hoje cedo, bem de manhãzinha, e disse pra eu retornar ligação, não foi? Quem ligou? Não, a senhora me ligou pra mim, e o que era o recorte que a senhora tinha, o que foi? Não, não liguei pra aí, não. Ô, pode dizer, eu não se cabule, não. Era o que que a senhora tinha que dizer pra mim, hein? Não, não é eu, não. Eu acho que foi a menina pequena que tava com o telefone, eu acho que ela ligou errado. Mas da dona penha de Paulo? É. Pois é, a senhora deixou um recado pra me retornar. Mas não foi eu, não. Eu tenho que falar alguma coisa séria, alguma coisa de manhãzinha. Não era, não. Eu não liguei, não. Desculpa aí, eu não liguei, não. Eu não liguei pra ninguém hoje ainda. Ah, mãe, eu tô vendo que ele ia preocupar, pensando que era alguma notícia assim, de morte, alguma coisa a mim, porque quando eu presto eu indo... Não, foi, desculpa aí, eu não liguei, não, viu? O que foi? Você joga aí, o que foi, hein? É o quê? O que foi os barulhos aí agora? Ah, minha nossa senhora, foi uma cadeira. Ah, sim, até eu ouvi um barulho, não, pensando que fosse outra coisa, né? Aí, de novo, ó. Qual a senhora fez fazer os barulhos, foi? Eu não. Eu mesmo não. Ah, dona, tá impressão minha? A senhora tá bufando na minha cara. Oh, vai te catar lata, rapaz. Eu não sou mulher de, 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 de proposta. Eu não vai comer, tomar, caça lá aqui nos tabuleiros, seu cara. Aí, de novo, a senhora fez dano. Tá me chamando, né, penha? Mas é o filho do arquenga mesmo, viu, minha nossa senhora. Vai tirar a uja com a cara da sua mãe imundo. A senhora tomou o que, tá tão foda. Imaginário. 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 Viga, viga, como são. É daquele joio. Vai lá lá. Mas a pegadinha não para, não para. Eu, eu, eu quero ver o pipoco. Eu também. Eu vou jogar pra Vilmara. Vilnara. Eu vou dizer que a mala foi extraviada e foi parar na casa dela. Estraviada também, isso que é estraviada. Estraviada foi toda arrebentada. Aí, isso aí será, hein? É, será. Alô. Alô, quem tá falando? Oi, alô, quem tá falando? Sou eu, quem é? Você quer falar com quem, hein? É com Gilmara. É ela. Gilmara, respeito da mala que foi parar na sua casa, tem como se devolver? Como é? A mala. Quem é que tá falando? A mala que foi extraviada do aeroporto e foi parar na sua casa. Tem como a senhora devolver? Hum, aqui mesmo não. Vou tá marcando aqui que foi pra casa de Gilmara. É, que nunca existiu mala aqui da minha casa. Quem que tá falando, por favor? É que eu sou passageiro e na mala tem meu nome com telefone. Achei estranho, né? Porque já era por você que eu ligasse pra mim há muito tempo. Oh, meu Deus. Cê tá... Cê ligou pra... Pessoa errada, viu? Ah, bem que disseram. Não liga, não. Que Gilmara vai dizer que a mala não tá lá e não vai querer devolver. Uhum. Não é verdade? Pá procurar o que fazer. E a mala tá aonde, hein? Do seu ra... Fala, filha da... O que tá falando é você. Que mala é essa aí, seu forno? Mala que eu tô conhecendo é você. Cê me respeita, seu vagabundo. Eu tô com o seu nome aqui gravado, viu? A passar troca pra sua mãe. Eu não tô passando troca, não. E você tá muito exaltado, viu? Eu tô assim. Se eu ligar essa casa dando piada na minha mulher, o que é que cê tá pensando da vida, rapaz? Meu amigo, eu só queria que ela devolvesse a minha mala. Devolver mala de que da mala da p*** de pariu, é? Mala é você aqui, seu fresco. Pela tua voz aí, foi bem supebo essa mala e escondeu, num foi? Eu peguei a mala que tava com tua mãe dentro, seu filho da da p***. Ehehehe! Galeio, galeio. 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 Eu quero Rawp e pôr tô, tô. É o seguinte, tem mais uma pegadinha no pé, é só na orelha. Exatamente, doutor. Toma a minha grande. Eu vou ligar pra Regiane. Regiane, eu vou falar sobre a queda da inflação. Caiu, caiu. Eu tô só pra Regiane, eu morri, né? É, o Cercano Lourenço. Cercano Lourenço, Cercano Lourenço, Cercano Lourenço, Regiane. Alô, é Regiane, tá falando? É, quem tá falando? Ô, Regiane, é com você mesmo que a gente queria falar. A gente é aqui da Dow Jones, que através das pesquisas a gente viu que a inflação tá caindo por culpa da senhora. Olha, a gente tá tentando fazer de tudo. Infelizmente, os grandes estão roubando e nós estamos sofrendo. Infelizmente, a gente tá tentando fazer de tudo aqui na nossa cidade e não só na nossa cidade. Em geral, pra ver se consegue fazer alguma coisa com esses movimentos que nós estamos fazendo. Certo, mas dona Regiane, a mudança é que começa com a gente. A senhora não pode ajudar, não? Olha, meu filho, o básico é o que eu gasto. É com o meu alimento, que é o que é necessário. Coisa supérflua, eu não uso. Ah, então uma das coisas que mais eu provo gasto é com roupa. Não tinha como se eu saísse de casa só à noite e pudesse andar pelada, sem roupa, pra não gastar. Meu filho, será que você tem condições? É melhor você andar ou mandar sua mãe, porque você tá vindo com umas perguntas imbecis dessa. É melhor você mandar sua mãe, porque a mim não. Vai procurar você, que não tem o que fazer, tá ligando pras casas dos outros. Se respeite e se compreenda. Que você, você é um homem, você tem que se respeitar e dar respeito pros outros. Eu vou te entregar pra polícia, eu vou te entregar. Porque você é vagabundo. Você tem a ousadia de estar ligando pra minha casa. Ainda vim dizer isso? Me respeite. Se respeite, procure seu lugar, se compreenda. Porque eu vou te entregar. Porque eu tô com teu número aqui e você tá com a ousadia. Viu? Você tá em cima de mim. Me respeita, que eu não sei quem você é. Eu sou homem, não sou vagabundo, não. Você tá sendo vagabundo, que você tá ligando pra minha casa, fazendo bebeceira? Não lidei, não. As pessoas devem se respeitar. Quem não se respeita é você, que não quer andar nua pra gastar com roupa. Me respeita, me respeita, vagabundo, que eu não te conheço, não sei quem tu é. Tu é do inferno, tu tá ligando pra minha casa, fazendo com ousadia, procura o que fazer. Vai ligar pra tua mãe, procurar. Se ela não tem o que fazer, não se tua mãe procura fazer, porque eu tenho. Eu não sou desempregada da marca da tua mãe e da tua não, viu? Que não é da marca. Que não é da marca. Pegadinha, como são. Oi, Gabi, chega a pegadinha. É o seguinte, eu vou lhe dar agora pra Silvina. Eu vou pedir pra fazer da casa dela um estacionamento. Atualmente. Pode vir, vem, vem. Aê, aê. Você tá um tampozinho na minha carreira, né? Não tá confusão, estacionamento. Ai, é. Bom que eu trancar a vaga do cinto, né? E não é nenhuma nenhuma. Homem, 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 homem. Alô. Oi, tudo bom? Tudo. É dona Silvina, é? É. Não, Silvina, que a gente levou o negócio de botar aí a sua casa e transformar ela no estacionamento. Tá entendendo? Aqui em casa, é gasto de estacionamento, não. Ai, já que vai dar certo o negócio, a senhora quer receber quantos por cento da venda? Peraí. Aqui, a minha casa na rua. Vocês botaram na rua, na rua, na rua, não tem, eu não tenho. É assim que você... E quem tá falando é quem? É assim, Sufoneirinha. É porque a gente tá organizando, sabe, pra botar o estacionamento, porque fica muito lotado aqui na frente, não tem mais lugar pra parar. Ai, a gente faz o estacionamento aí na casa da senhora, entendeu? Não, minha casa... Nem aqui... Nem aqui... Tava falando com a pessoa errada, não é aqui em casa, não. Vai na frente da sua casa, já não é estacionamento, né? Vai na frente da minha casa, eu não tenho... Onde? Tá... Onde? Onde? Estacionamento... Estacionamento... Estacionamento, não. Então, já que não tem estacionamento, a gente faz a casa da senhora aí na frente do estacionamento, já que a senhora concordou, não é? Eu não, eu não concordei nada, eu não concordei nada, você está... Não é eu, não é outra, não deve ser outra, não é eu, não. Eu não concordei nada, quem falou isso que eu concordei? Quem falou? Foi a senhora que entrou em contato pra gente lidar pra você. Eu? Eu não, eu não entendi contrato, não. Mas não é pra estacionar carro, não, dona Silvinha. Sim. Esse carro dá muito trabalho, ocupa muito espaço, é muita poluição. Não, nós vamos estacionar aí na sua casa, é só jumento. Vai ter jumento no quarto estacionado, outro no banheiro com freio de mão puxado, sabe? Ó, você vai caçar o que fazer, você deve ter muito o que fazer, eu sou uma senhora, eu sou de idade, você está fazendo essas palavras, se você quer arrumar o botagê, bota lá em um dos seus ambientes pra lá. Você vai caçar o que fazer, eu tenho muito o que fazer, se eu não tiver, mas eu tenho, Eu posso estacionar um jumento sem chunga na sua rede. Vai tomar no c***, tu me respeita, vagabunda. Os ambientes... Homem. Estabilidade. Exatamente. Alô? Alô? Oi? Ei, fala com o Silvinha aí, que hora eu posso levar o jumento pra estacionar? É, ele está estacionando no meio da tua mãe, aquela gostosa. Respeita pra minha mãe que ela não é gostosa não, viu? É, então você respeita ela aqui também, tá? Que ela é minha avó. Estacionando o que? Você não tem o que fazer não, é? Vou estacionar um jumento 4x4 na sua garagem. Vai ficar, tá? Liga pra tua mãe e pode que tu vai estacionar lá, tá? Não aqui, tá? Respeita, faz direito. Respeita não, vai do jeito que eu quero. Eu vou estacionar um jumento com rebote aí na sua vaga. Tá, e eu vou, eu tô, e eu tô indo em estacionar no meio da sua c**** também pra ver se tu vai gostar, tá? Ô, seu safado, cê é vergonha. Chamo o Silvinha aí, que eu só falo com ela, que eu sou flã na linha. É como é, ô, seu cê é vergonha descachado? Tô respeitando. E você tá vendo, você tá falando com quem? Pode ficar ligando aqui pros outros, tá teitando os outros, não tem o que fazer não, é? É, a vaga de Silvinha é bem folgada, cabe dois jumentos, né? É, e a sua rap***, e a mãe da sua rap***, com a mãe também, ah, não é idosa não, já, aquela véia da tenta caída. É, não se cuirando não, cê sabe com quem tá falando? Tá bom, tchau, sofrer da p****, desgraçado, imundo, sujo. Ô, sua mãe, cê chamo ela de tenta caída, viu? Isso mesmo, cê cala a boca, tchau. Tchau. Obrigada aí, cê vai gostosa. Não mãe, não é mais segredo não, quer caída, não. É, deu a moda. Não, não, toma, adivinha. Não foi que ela adivinha. Tô, mamãe, tenta caída. Isso, sacou mesmo. Vou dar de novo, não. Oh, mãe. Vê que situação, vamos chamar a senhora de gostosa logo em seguida. Pois é. Como é que pode? Oh, oh, mãe. Devia ter ficado só mais gostosa mesmo. Alô? É o seu manobrista dos caçonesamento, é? Caçonesamento pra sua mãe, seu filho da p***. Que é você? Vai estacionar o jumento pra sua mãe, seu filho da p***. Me respeite. Me respeite não, respeite assim mesmo, seu filho da p***. É assim mesmo? Mas você não quer estar pasturando esse jumento. Vai estacionar a sua mãe, seu filho da p***. Que você está passando de? Carabocas. Carabocas não, é assim mesmo. Vai comando p***, seu filho da p***. É o que? Seu filho da p***. Tu não pega na marcha do jumento pra estacionar? E aí? Dentro. Seu filho da p***. Eu vou ligar agora pra Virginha. Virginha? Eu vou falar que eu sou do Instituto de Implante Capilar Franja na Testa. Exatamente. Eu vou dizer que ela vai doar cabelo, sabe? Eu vou ligar agora, doação de cabelo. Isso ela doa um moi. Você sabe como? Isso como? Ei, gente, é de nós. Ah, moi tá bem. Só cortar com a tinta. Veracício, Claudio Rango. Olha lá chamando. A minha agora, eu nem. Oh, 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 oh. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. É Dona Virginha que está falando? É. Dona Virginha, meu nome é Jailson. Eu sou aqui do Instituto Capilar Franja na Testa. Certo. A senhora vai querer tirar quantos fios de cabelo pra doar hein, Dona Virginha? Eu não quero tirar nenhum, não quero não, me desculpe. Quero não. Mas a senhora se cadastrou, aí a gente tá vendo a disponibilidade pra retirada desses fios. Pra retirada de quê? Dos fios. Dos fios? Sim, a senhora não fez um agendamento pra tirar os fios de cabelo? Não, eu não fiz um agendamento pra tirar fios de cabelo. Coitado, Virginha, seu nome, o telefone, é o mesmo endereço, como é que pode? Só não foi eu que fiz. Não assumei nada, não fiz. E agora, Virginha, tem gente que tem um careca aqui esperando, tá muito ansioso. Pode, pode cancelar, se alguém fez, porque o nosso irmão não deu permissão, ninguém fez nada pra mim. Ei, Virginha, o senhor tá desistindo de doar esses cabelos por algum motivo, o que que aconteceu, o que é? Não, eu não, eu estou desistindo porque eu não fiz, como é que eu vou, que você está insistindo? Eu não fiz nada, como é que eu vou fazer? Uma coisa que eu não fiz. Mas, Virginha, tu se cadastrou, a gente passou pra ter só um senhor que é calvo, né? Desce o senhor de capilar que não pode mais chamar de careca, ele tá tão esperançoso, chorou, se emocionou e tudo que o seu cabelo é do mesmo tipo do dele, a mesma cor ele ia fazer até umas tranças e tudo, seu bichinho é careca. Não, não foi eu não, porque meu cabelo é curto, meu cabelo não tem nenhum pau, mas de tamanho é curto. Dá nem pra gente tirar uma parte pequena assim perto da nuca e doar pra fazer bigode? Não, dá não. E não foi eu que fiz, se alguém fez esse pedido, você pode cancelar, porque não fui eu. Pois, Virginha, é como prova que a gente é uma empresa muito séria, né? A gente tem responsabilidade, eu posso pegar a carta aqui que a senhora fez com a gente? A carta? Sim. Eu não mandei carta nenhuma. Eu boto pra senhora ver aqui o que foi que escreveu? Boto, só pra mim ver, mas só que eu não fiz nada, viu? Ó, deixa eu pegar aqui, que pode até marcar de hidrofô. Ó, tá aqui, Virginha? Oi. Tá dizendo aqui, eu, Virginha, atesto para os devidos fins que quero doar o meu cabelo, mas não da cabeça, abre aspas, porque é ruim, fecha aspas, mas quero doar os cabelos do meu umbigo, dá quase um palmo. Deixa de ser ser vergonha, vai dizer punhado com outro, não com eu, cachorro, ser vergonha. Ele parece um penteio de barrão. Vagabundo, ser vergonha. Você tá falando com a pessoa direito, né? Não é com a cachorra não, viu? Ser vergonha, ser vergonha. Fale embaixo. Fale embaixo você. Bandido, ser vergonha. Cabeludo. Ligue pra outro canto pra dizer essas palavras não com aqui, viu? Deus cabelo. Você tem as vergonha na cara. Por que não diz seu nome, safado, sem vergonha. É a bicha do umbigo, cabelo. Não, não, não. Bicha empressada. Eu sou cheio de cabelo por dentro do ano. Você não quer tanto cabelo, né? Principalmente no umbigo. Desce. É, ó, 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 ó. É, ó, ó. É, ó, ó, ó. É, ó, ó. É, ó, ó. É, ó, ó. Tem gente que assim, não limpa um vidro, faz uma faxina, pede mais do que o fuleto. É, ó. É, ó. Homem. Diga. Ô, pra quem fala? Diga aí, quem é você, por favor? Ô, pra mim, você é um empresário de vizinho, né? Quer de quê? Eu digo empresário. Você é um empresário aí de vizinho, porque a gente tá querendo que ela adora os cabelos, mas dá canela, porque ela tem as canelas todas cabeludas, né? Não é do tamanho da sua mãe agradável. O que é que cê acha nele? Ai, respeite mãe, viu? Pois é. É isso que você quer, caba safado. Respeita também aqui, viu? Ei, vizinho, eu tenho vigor de grosso. Cês sabem, cê não sabe quem tá falando não, viu? Procura respeitar, cara. Vocês têm que respeitar, porque ela ligou pra cá se cadastrou e agora não quer doar os cabelos. Alô? Ei, já passou pra outra pessoa. Ai, eu não vou mais fechar negócio não, viu? Esses cabelos de vizinho, cês podem trocar fogo nos cabelos do umbigo dela. Após vou dar vada o cê, cê tá precisando de uma cê bem grossa. Vizinho tá precisando de um vacão pra rapar o sovaco. Vaco, cê é uma cê bem grossa viado, cê é vergonha. Eu vou lhe dar pra Cris, tô aqui com os bacalhau, Bacalhau, que ela pega as camelas do bacalhau. É acelerar, hein? O Rosuto tem lá, tem um papel no filme. Tem uma peça de teatro, que ela fazia um teatro. O filme tornou, é? É, é um teatro, né? Fazia uma peça de teatro. Pegar. Bacalhau. Sabe o que é teatro, não? Alô. Alô, é Cris? Uhum. Oi, Cris, seu nome tá aqui no elenco do teatro, que você não queria fazer um ensaio com a gente, né? Não, por que que meu nome tá aí? O que? Você não se inscreveu pra participar do papel? Eu nunca me inscrevi nem nada, meu amor. Ah, isso é uma brincadeira de mau gosto, porque cê botou seu nome e tomou o lugar de outra pessoa que queria participar. Olha, eu quero te dizer, tu tá falando de onde? Aqui da matriz, mas eu acho que não vai dar nem certo, viu Cris? Que era pra você fazer um papel de um bacalhau, né? Eu acho que não vai ter isso. Tá, vem cá, peraí, vem cá. Fala aí, André. Falou? Eu quero falar com o bacalhau. Vai, tomando teu, filho de rabo... Ei, mãe, não é isso não, viu? Tá bom, quenga ruim, velho, vagabunda. Ai, não fala isso de mãe, não. Deve ser de São Paulo aí, no viado, velho, que dá o c... Hã? Dá o c... velho, dá o c... velho, que eu lhe conheço, você dá o c... Acostumado, né? Viado eu conheço, viado eu conheço, velho. Fala no espelho, né? Você é viado. Virado, né? Viado, rapa... Não é? Tu também é salgado igual o bacalhau. Hã? 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 Ô moço, vem aqui, fala aqui, na minha cara pra me desbagaçar no palco. Não é sua mãe, bacalhau. Filho de rabo... Eu quero saber quem é, ai, Maria, se eu pegar eu mato. Tu quer saber? Vai tomar no seu c... Eu quero saber quem é. É. Quem é o viado que tá ligando aqui? É o c... É o c... Viado desse, é, que tá ligando na casa dos outros, mandando os outros c... O que fazer, vai tomar no c... Eu quero saber quem é que tá falando, é. Fala o nome, hein, filho da desgraça. Bora? Pai, que Deus, o que tá me escolhendo, mano? Moço, tua mãe saiu, filho de rabo... Tua mãe não tá aqui não, me deu c... E saiu aqui na hora. Pois vem aqui em casa, pô homem. Oh, meu pai do céu. Se eu aparecer aí, eu piquei bala na tua cara, filho de rabo. Quando tu vem aqui em casa, tu tens bacalhau? Tu liga pra casa dos outros falando isso, filho de rabo? Então eu vou falar outra coisa, bacalhau. Vai tomar no seu c... Tira só o calo. Tira só o calo. Opa, o bruto. Eita, que eu vou com as desquilberteiras, comendo pelas beiras, já quando eu venço. Ah, não mais que essa. Oh, 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 oh. Pó pois. Pó, pó. Oi. Opa, tudo bom? Tudo bom? O que está falando? Sou eu, a Eljinha? Aham. Ô, Eljinha, eu tô ligando pra você, pra saber como é que cê tá cozinhando no dia a dia, se tá assim, botando tempero direitinho na comida, como é que tá? Ah, o tempero que tem eu boto, mas por que assim? Não, é porque é o seguinte, deixa eu dizer, eu fico com raiva não é porque tem alguns deles que tão sem coragem de lhe dizer, mas tão reclamando, tá entendendo? Sim, mas aí qual é a novidade dessa pessoa se interessar tanto da minha casa? Hum. Que tão informando eu errada. Tão informando eu errada, nem eu não. Pô, foi falando dizer que a comida não tem um fim de tempero, ainda chamaram a senhora de voz de pente. O que que cê pensou? Cê tá com onda também, né? Tua não é voz de pente. Eu sei o que que cê tá querendo, é uma dinúncia boa. Dinúncia não, voz de pente. Raspa porra. Hã? Cada conta da sua vida, deixa a minha em paz. Tua voz é tão linda. Quem que tá falando? Após respeito. É, aqui tem um bim, né? Você sabia disso, querido? Querido? Tenha cuidado, você tá ligando pra cá, viu? Não, cê tá me chamando de querido. É o quê? É, tu tem tempero aí, tem? Tem porra de tempero, rapaz? Mas que a gente tá precisando de porra de tempero aqui em casa, não? Tem tempero pra quê? Não, tem que encomender uma marmita, chego ao centro de tempero. Cê encomendou porra nenhuma? Encomendou, hein? Daqui, não. Encomendou, gente, a famosa voz de pente. Tá tomando o centro do c******, porra. Eu acho lerana, sungana, eu acho é porco. Vou, vou, agora, ver se dá um... Liga lá. Liga um... Pô, pô, pô. Alô? A Enriqueta tá falando? Isso. Porra boa. Enriqueta é o seguinte, eu tô com um plantão de noivo aqui, que eu vou mandando aí pra sua caixa pra você fazer o teste, entendeu? Não, não, eu não entendo isso aí não, não faço coisa que eu não sei fazer, não. Eles só se cajam, só se querem fazer o teste neles. Isso aí foi alguém que fez, não foi combinado comigo, não. Pois disseram que a senhora trabalha testando o noivo, a gente manda eles pra aí, a senhora testa e vê se eles estão preparados pra casar ou não. Pois é, pois eu não entendo isso não, viu? Eles só podem casar se a senhora disser que ele tá pronto. Eu não quero, não quero, eu estou dizendo e pronto, acabou a conversa. Pois diga o dia, pra eu mandar logo os doze pra acabar tudo. Não, dia nenhum. Pfff, dia nenhum, viu? Então teste só a luz de mel pra saber se eles passam. Eu tô gravando essa conversa aqui, viu? Tá bem gravadinha aqui do jeito que você quer. E pra que eu só ligo o pedindo pra mandar os noivos? Eu não ligo a dia nenhum, isso aí é mentira, de jeito que eu não sei o que fazer. O que é que tá falando? É daqui da vez eu sou de noivo. Noivo de que? O noivo que vai fazer o teste do anal com a enriqueta pra casar. Vai tomar no teu c****, fala da c****. Não, 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 é dela. Pega a sua mãe, aquela folote, aquela c**** safada, piranha. Por que você não pega a sua mãe e vai dormir com ela na cama, arrombado, safado, nojento? Ah, não tem demais, viu? Ah, você desrespeita a sua mãe? Chupa no c**** dela, nojento, safado. Deus do livro, só tem cor. Eeeh, não para, agora mais uma pegadinha, vamos ver se pegar! Mamãe, mamãe, vamos... Alô, D. Guadalupe eu sou juiz de conciliação, e tô aqui pra avisar a senhora que a sua cachorra, Ela está se prostituindo nas ruas e ela inclusive cruzou com o cachorro de outro cidadão, engatou com ele, saiu arrastando o pobre do cão, passando doença do mundo para eles. Porra, é mentira que minha cachorra não saiu de casa e ela não cruza e nem ela anda em rua. Vou perguntar a qualquer vizinha aqui, quem foi esse homem? Sou o dono do outro cachorro, disse que sua cachorra chegou lá, toda oferecida, chega que tem uma fila de cão atrás dela. E outra coisa é mentira, minha cachorra não sai na rua. Pode perguntar a qualquer vizinha aqui, a cachorra aqui é cheia de gente, ela não sai, ela cruzou. Antes de um ano, ela fugiu e cruzou. Aí depois que ela cruzou, e ela, mas nunca deixei ela cruzar. É, mas a pessoa diz que na sua frente ela é uma coisa, quando está sozinha com os cachorros, ela é outra. Agora tem que dizer quem fez a denúncia, quem fez? E a pessoa diz que ela faz isso, cruza com os cachorros de rua com sua autorização. Mas quem foi que botou o nome da minha cachorra, eu quero saber. Foi o dono do cachorro que fez a denúncia, disse que sua cachorra é vadia e é muito pequena. Sabe quem é? A c**** que lhe pariu e você será da c****? Viado, co... Eu posso que tu. Ué, eu vou, olha, eu vou, eu vou coisar na linha do telefone para ver, mandar navio para ver se esse vagabundo está ligando aqui em casa. Tu vai ver. Doutor Guadalupe, a senhora não tem como segurar a sua cachorra em casa não, para não estar atiçando os outros cachorros. É sobre o quê? É sobre o dono do cachorro que pegou a cachorra do Guadalupe, ele estava pedindo dinheiro para comprar remédio. Ah, entendi agora. Entendeu? Aí precisa do que? Do dinheiro, para curar da doença do mundo. Pois aí, tu mete o dedo no c**** e chupa que aí o dinheiro sai. Ah, respeito. Pegar no teus peitos? Não, no peito é cachorro de Guadalupe, você é quenga? Vai, dá o c**** que sai lá da c****. Tu liga para cá enchendo, sabe, vem querer, é, chora encheu o c****, turma, é fila da c****. Ah, 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 ah. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Al é um viado mesmo, agora que eu tô sabendo, porra. Vai te lascar, Marconde. Marconde? Ô? Marconde? Só que não. É o viado do Marconde, é? Rapaz, eu sou o segredo teu, Luciana, que eu sei, não vou dizer porquê. Se você for um viado, bicho, diga, porra. Não, então, você não é 7 mil anos de hoje, não. Era um rosto e pouco. E eu também. De lá, de lá, de lá, de lá. Não sabe falar não, cabeça. Eu tô legal, machuixo quente. Oi. Opa, tudo bom? Tudo bom, com quem eu falo? É, é, dona Jússia que tá falando? É. Dona Jússia, eu tô ligando pra senhora, é, pra saber a sua opinião sobre o enterro fora de época. O que que a senhora acha? O enterro, o enterro só se faz quando a pessoa morre. Mas a senhora é a favor que essa moda pega aqui no Brasil? Não, sou contra, sou contra. Mas o bom, não é justo a senhora acompanhar e organizar seu enterro, dizer a cor que quer a música, as pessoas que querem que venham, pra que na hora que acontecer, seja do jeito que a senhora queria, entendeu? Não, quero não. E a senhora concorda em a gente fazer uma presa do seu enterro só com banda de axé? Eu não, não concordo, não. Nem de alguma forma, assim, com o Pablo da Rocha, de algum jeito, assim? Não, de nada. Só quando morrer. Ah, pois tá bom, pois eu vou botar aqui na coroa de flores que eu falei com vitamina e ela não concordou. Vitamina é a sua madrinha, me respeite. Caba safado, caba de peia. Me respeite, que eu não sou da sua iguala, não. Ah, você me respeite, viu? Você é quem tem que respeitar, cachorro. Como é que eu vou respeitar uma pessoa com o nome de vitamina? Procura o seu lugar, cabra safado. Vitamina? Cachorro, viado, cê é vergonha. Safado. Safado. Tem vitamina com toque. Tá ensinando aqui, ó. Então, menina, chá. Vigodinha, tu não sou. E agora vamos ver, eu quero ver se pegar. Ah, sua poupa. Ô, povo bruto. Oi. Ô, pa, tudo bom? Tudo ótimo. A Zuleita que tá falando? Isso. Dona Zuleita, a gente tá ligando pras pessoas, fazendo a pesquisa, querendo saber o que é que cada cidadão ou cidadona acha sobre o racismo. Ah, eu sou contra o racismo, não sou a favor, não. É uma coisa nada a ver, não. Pois é, porque não era pra existir mais, né? Mas devido o povo... Eu penso assim, porque o ser humano tem pessoas que querem ser melhor do que um ou outro e não pode. Acho que por isso que existe o racismo. O branco quer ser melhor do que o negro. Olha, eu vou botar aqui, assim, o apelido da senhora no cadastro, porque o nome da senhora é grande e não cabe, viu? Não tem o apelido, não. Nenhum. Nenhum, nenhum, não, nenhum. Você aqui dizem que a senhora é camelô. Meu filho, olha, você deixa eu ligar logo pra cá, que é muito mais melhor pra sua vinda. Vai chamar camelô agora. Você presta atenção, você não tá falando nem com bosta não, você não é com gente, viu? Eu disse que Zuleita trocou tu no celular de três chips no camelô. Já pegou o número? Um c****** esse, eu já peguei o teu número. Mas minha mulher mandou você pegar meu número aí, viu? E eu quero saber da raci*** da tua mulher, fala da p******. O Deus, o que tá aí em cima de mim que eu sou casado? Tu é casado bem com a peste, lá no meio dos infernos que tu é casado. Oh, e tem 22 chamadas que se ligou pra mim, tá aqui no meu telefone. Você não tem vergonha, não, caba sem vergonha, cachorro da p******. Caccho da p******. Feito uma engraça, feito de r*****. Corno, chifoso. Camelô. Vá pra cadê o cachorro, rapazica. Hã? Bô, bê, 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 bê. Ele é bem melhor ainda. O mais um, peraí e lembrando que você pode mandar pergunta pra mim no meu jato jato. É o 8 por 5? 9984-6969. 69 duas vezes. É, é, ó. Botar pra descer. Home, home. Alô? Alô, é Dionne? É. Dione, eu tô ligando sobre uma inscrição, que eu queria saber se você fez algum treinamento. Não, meu amigo. Treinamento de quê? A gente quer saber o treinamento que você tem com fogo, que é pra ser bombeiro voluntário. Mas você tem alguma experiência com fogo, com vazamento de gás, com chamas, tá entendendo? Eu acho que eu não posso não, porque eu não escrevi não. Vou estar aqui, Dione, que você se inscreveu pra ser bombeiro voluntário, pra pagar incêndio em presídio, trabalhar de meia noite, Dione. A polifonia, meu amigo, não foi eu não. Eu não posso falar nada disso. É, mas o problema é esse, Dione, a gente separar uma vaga pra você, hoje tem um teste no posto de gasolina e chamas, e você se inscreveu e agora não quer mais. Se eu tô dizendo que eu não liguei, porque eu não liguei. Eu tô me irritando já. Deixa eu falar com ele, mas eu não ia fazer uma coisa, não ia fazer uma coisa, não ia ter brilhado a minha casa direito, não ia cuidar da casa dos outros. Mas não é pra cuidar da casa dos outros, não, é pra pagar fogo. Eu sei, não é pra pagar fogo, é um compromisso, como é que eu ia ter esse compromisso com o seu incêndio? Olha, eu vou lhe dar uma chance, se você ia pegar um incêndio aqui, porinho, eu vou botar no seu macacão, seu nome, Bimba, não é Bimba, não é? A sua, não, no seu, no seu, se eu piquei uma p***a. Viado, tu tá lendo pra dar o p***a, né, porra do véi? Respeita o bombeiro. Tu é um viado, né, bicho, vai raio desse p***a, véi, fularagem. Toma aí, Bimba. Tu não fica ligando pra casa dos outros, não, viado, safado, vai desse p***a, véi. Eu não gosto de falar com essas magas curiosas por conta disso. Ó, e eu não gosto de falar com ninguém por causa disso, ó, é, corno velho. Fica ligando pra casa dos outros, não, viado, amosservado. Tu quer dar o p***a, vai dar o p***a aí na rua, fularagem. Eu quero falar com Bimba. Viado, vai, cala a boca, cala a boca. E é meu número, não fica ligando pra minha casa, não, senão eu vou rastrear esse número aí e vou ferrar esse f***a, seu fularagem. Sai do telefone, vai chamar Bimba. Ó, eu tô ligando pra policia agora pra rastrear esse número, viu, safado. Cadê o Bimba, hein? Fularagem, véi, corno velho, amosservado. Vai desse f***a, véi, viado, véi. Ah, fica me espulambando, mas viu, ligando pra mim, né? Eu tô ligando pra tu, fuleiro, tu liga pra minha casa e fica com esses vícios. Eu só quero tu quando eu tô vivo. Ai, dessa roda vai arrombada, corno velho. E Bimba. Seu otário f***a. Sua cara de Bimba. Ai, Maria. Ficadinha, como são? Eu vou ligar agora, eu já tô com o legal. Liga lá. Vou ligar lá. Tá. Moído pra ver. Só sabe como. Me confou, se como. Homem. 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 Alô. Ô, tá a Alice que tá falando. Isso aí. Alice, aqui é da lei do silêncio. A gente tá recebendo muita reclamação de zoada. Aí, da sua casa. Eu acho que tá havendo algum engano. A senhora tem contado funk muito alto, desafinado, não acerta uma letra. Aí, os vizinhos estão reclamando. Desculpe contar, dona Alice. Mas, acho que a senhora não tá levando a sério essa denúncia. Eu acredito que quem fez essa denúncia tá equivocado, porque isso não existe aqui. Ah, então, você conhece os vizinhos e acha que eles não denunciaram, né? Não, mas sabe por quê? É porque eu tenho certeza absoluta como existe Deus no céu, que uma coisa dessa não pode nem ser, nem comentado. Porque eu conheço a pessoa e conheço a casa aqui e sei que isso não existe. É porque eles também têm certeza que quem passa o dia fazendo zoada é você, peritito. Deixe a respeito, vagabundo. Sem vergonha, filha da... A respeito. Respeito. Respeito contigo, porque espero que tu liga pra casa dos outros. Eu vou chamar meu irmão, viu? Pra ele escutar isso aqui. A zoada. E aqui tem vina, tá? Seu safado. Cria vergonha. Vai se lascar, vai? Peritito. Vagabundo. A zoada, peritito. Tinta-feira, deixa de besteira. Vou pegar aqui na soca de risco. Vou pegar aqui na soca de risco. Oh, 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 oh. Salida do feijão. Oh, 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 oh. Alô, eu gostaria de falar com Dona Donata. Pois não. Dona Donata, sou bem comendo pra entregar na sua residência. Bem comendo? Sim, eu queria saber qual é a hora que alguém em casa pra receber e assinar esse pedido. Pois não, eu vou entregar não, que não foi feito não esse pedido. Mas a senhora não pediu novo revolucionário finico com bluetooth 4G e vai pagar as listas? Não, eu não tenho como pode pagar não, filho de Deus. Eu não fiz nem vou receber. Hum? Mas de jeito nenhum. Não, rapaz, já tá saindo pra entregar. Não, pois nem manter o trabalho do rapazinho entregar, porque eu não vou receber se eu não fiz esse pedido. Manda só sim a senhora, Dona Donata, que a gente manda eu fazer esse pinico e tiro as medidas pela bunda de uma papota. Bota no f***, irresponsável, seu corno. Ah. Cheio de gaia. De gaia não, me respeito. A respeito que você liga pra cá com o bacharia, seu irresponsável. Bacharia não, tô vendendo o que é direito meu. Vai procurar o que faço aqui, seu direito, seu direito o que, seu irresponsável. Ah, direito comigo, viu? Que direito com você o que, seu irresponsável, seu corno safado. Ah, eu sou um homem, eu sou. E aí que você é homem nada, você é um vagabundo, vem me dar na minha frente, você é um homem, venha. Não, vai por trás, vai levar o pinico. Seu irresponsável. Ah. Vai procurar o que fazer, que é pra... Corno. Eu quero o dinheiro do pinico, bunda de papota. Sem responsável, seu corno safado. Ah, bunda de papota. Corno, minha filha, minha filha, minha filha. Eu vou lhe dar agora, eu quero ver o pipoco. Eu acho é pouco. Eu quero a peça mais. Alô? Alô, Marta? Ei. Marta, a gente descobriu que vocês têm alguns produtos eróticos aí na sua casa, como o vibrador com pendrive e massajador íntimo, cinco velocidades. Isso aí é tudo original, tem procedência, tem? Aqui não tem nem essa coisa que você tá falando, não. Mas olha, os produtos que eu tô dizendo, aqueles que vêm com gel, esse tanto de hortelamento tira três em um pra ativar a parte do ponto G, sabe? Aqui é uma casa, é uma residência e não tem ninguém que venda produto. Mas o nome que tem aqui é sex shop residencial e tá no seu endereço. Tá pronto, pra tirar suas dúvidas, vem até aqui que você vê. Ei, Marta, por que que tu tá dizendo que não é aí, hein? Eu vou dizer o quê? Que aqui vende produto sem vender? Não, eu tô achando que você tá com medo de falar que pode ser produto sem nota, né? Se lhe deram essa informação, foi uma informação errada. Informação errada. E aqui, aqui na nossa região, não tem ninguém que tenha essas lojas, não. Aqui só tem mercadinho, meu filho. Ah, é? Não tem nenhuma loja de vender isso. Ah, você só tá dizendo que não vende, porque eu não sou o Frederico. Se você souber assim, eu sou, né? Não, eu quero saber quem é o seu nome, que agora eu vou resolver. Você me conhecer, você me vende, tá entendendo? Ah, pois, e quem é você? Eu não sou um cliente, uma vez que eu quis viver de uma boneca inflável, que era a tua cara. Vai tomar no seu r**** do cabrudo. Tu vende algum creme rince pra botar no penteio dessa boneca? É o p**** da sua mãe. Ah, eu vou estar no seu r**** do cabrudo. Ah, eu já morreu. Não para, fulera, a gente é direto igual a Cotiga de Grilo. Aí, aproveita bem pra acessar o Facebook do Moção. Facebook barra Moção ao vivo. Alô? Alô, Alô, Dona Carlota? Ah, é? Dona Carlota, a gente é aqui do centro. A gente morava em outro bairro, mas agora tá no centro. E a gente tá retornando a lidação da senhora com o pedido sobre uma transferência de espírito. Eu? Sim. Eu não, eu não liguei não. Eu não queria saber só as coordenadas pra saber que tipo de espírito, de alma, a senhora quer que a gente transfira, entendeu? Olha, eu não sei o que tá acontecendo não, porque eu nunca liguei para mudar de espírito, para trocar de espírito. Não sei nem o que é isso. Eu quero que no seu pedido, diz que a senhora gostaria de trocar de espírito e pegar o mais agitado, assim que fosse mais da bagaceira. Porque a senhora é muito calma. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Não, eu não sou calma, eu sou muito nervosa, muito estressada. Jamais eu ia querer ficar mais agressiva. Então eu ia sair pegando o povo e fazendo CNK. Será? Jesus Cristo. Mas eu não sei o que tá acontecendo não, porque eu não fiz essa ligação não. Será que usaram o meu nome e fizeram isso? Ah, percibio, a senhora já tá com um pouquinho. Vamos agora para uma promoção. Porque acabou de entrar essa promoção, a gente acabou de receber o espírito de uma galinha caipira. Vai dar certinho na senhora. Olha, eu tô gravando o seu número aqui e vou entregar para a justiça, viu? Se você não tem o que fazer, aqui todo mundo é ocupado. Vai procurar o que fazer e tirar seus demônios que você tá cheio, viu? Ó, se pegar o espírito da perua, cuidar que o Natal vai chegar. Vai pro inferno, seu irresponsável. Eu tô com o seu número aqui, eu vou entregar a justiça, viu? Vale baixo pra não assustar os espíritos. Vale baixo não. Se você não tem o que fazer, vai procurar. Eu vou botar o espírito de uma cabra em você, por ser galente. Bota em você, que deve estar endemoniado. E seu número já tá gravado, viu? E eu vou entregar ao delegado pra descobrir quem é você. Vou botar o espírito de porco em você. Você tá com o espírito do cão. Você vai botar na sua mãe. E aí, vamos ver agora se pegar daquele jeito. Quero ver o pipô. Alô. Alô, é Yoni, é? É. Yoni, aconteceu alguma coisa aí e você passou mal? Não. Mas você tá passando mal, não foi? Não. Ah, mas você melhorou, né? Que eu já tava sabendo, mas você teve o quê, hein? Eu não tive nada, não. Você não tá sentindo nada, não? Não. Então essa cara aí é sua mesmo que você tem de nascença, hein? Essa cara mesmo que eu tenho de festa mesmo. Eu pensei que tu tava sentindo dor, ó. Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. E aí, onde quer que tu tá me esculambando, hein? Seu vagabundo, tu não tem o que fazer, não. Ah, não me esculamba, não. Respeito. Respeito o quê? Porque você fica falando as coisas comigo, falando da gente, ó, bestaia, vá, se lascar, vá. Eu pensei que essa é sua cara feira, dor de dente. Pessoa é essa, dói a respeito, né? Ah, é? E aí, eu vou ligar pegadinhas lotadas até os novelos, a medida é toda. A pergunta que está no ar é... Será? Será que vai pegar, hein? Será, hein? Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Tô sabendo. Já está no ar, o programa é só humilha pipoca. Você aí, mais derrubado do que o muro caído, seu anime. Porque hoje é dia da habitação. Por franquiais, a minha casa só tem móvel planejado. Eu compro o sofá em 12 vezes e depois planejo comprar o hack. E hoje é um programa lotado de pegadinhas. Bata foto, faça selfie, siga uma celebridade. Mas a melhor coisa da vida, isso eu digo e a verdade, é você beber com sede e urinar com vontade. Olha o gás, olha o gás. Olha o gás. Olha, olha o gás. Oi. Alô, dona Viginha? Diga. Dona Viginha, tá falando? Sim. Tá tudo bem com a senhora, dona Viginha, câmbio? Bem, quem é? Dona Viginha, aqui tem sala, comandante Hamilton. Eu gostaria que a senhora repassasse como é que está a temperatura nesse momento e as condições do clima aí na torre, câmbio. Na torre? Tá, sr. Tá. Como é que está a temperatura nesse momento, dona Viginha? Se tá quente, agora a temperatura não tem um termômetro. Quem tá conversando comigo é a controladora de voo, Viginha, né? Controladora de voo? Isso. Não. Aqui não tem aeroporto, como é que tem controladora de voo aqui? Dona Viginha tá acusando aqui na bússola, que aí não tem, assim, condições de pouso, porque a senhora é boca de chuva e tá molhando muita pista, né? Você não tem o que fazer, valer a bríblia que é melhor, viu? A bríblia? Aqui tem Jesus, não tem vaga pro demônio, não, viu? Que isso, boca de chuva? É que a senhora fazia, demônio, satanás. Eu vou pousar em cima da sua casa. Tá repreendido, em nome de Jesus, tá amarrado. Não liga pra mim, não, viu? Tô ligando pra demônio. Onde é que tá a boca de chuva, hein? Vai procurar na c... do teu pai, da tua mãe. Vai, satanás. Boca de chuva? Sai de resta também. Quem é o demônio? O demônio. Tchau, uau, 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 moção. Pegadinha, moção. Eu vou ligar agora. Liga lá. Se é pegadinha, vai. Tome mais, tome. Pega. Alô? Ô, pai, mas tudo bom? Tudo, quem é? Dona Irma, a gente faz parte aqui do grupo dos homens românticos que nesse mundo pão que a gente viveu hoje, né? De tanta perturbação, tanta violência, a senhora já ouviu alguma, alguma poesia de alguém? Mas eu nunca ouvi nada, entendeu? Nunca... Quando eu estudava, vinha alguma coisa, assim, de algum livro, assim, que a gente lia. Mas, assim, pra parar mesmo pra ouvir, eu nunca ouvi, não. Agora aí, irmã, me diga assim, porque eu sou um homem muito romântico, ainda durmo de vela, faz um gasto energia. Me diga assim, por que você não gosta de poesia? Me diga assim um motivo. Não, não tem um motivo, não. Nunca fui, assim, nunca fui de estar ouvindo essas coisas, nem de estudar essas coisas. Eu acho que sim, deve ser isso. Deve ser falta de praticamente, né? É falta de praticamente. Mas, irmã, só pra encerrar, eu queria deixar um pequeno poema pra você que diz mais ou menos assim. Se você é neta do seu avô, você é neta do seu pai. Mas, nem um filho é seu. Porque você é Paraguai. Sem futuro. Cadê seu amor por mim, hein? Tá bem na tua c... Aonde? Tá na tua c... Com certeza, vou te pegar, bichinho. Quando eu venho aqui em casa? Vou te pegar. Mas tu não é Paraguai, né? É a c... da tua mãe. Paraguai? Paraguai, tá em jararaca. A hora do moção. O perdoador está no ar. Brigadinha do moção. Mas, garçom, vou fazer aqui. Cuidado. Cuidado com coisa. Agora! Passou? Apelagem, o método doido. Alô? Alô, dona Ricardina? Isso. Dona Ricardina, a gente é aqui da Bolsa de Valores Life. E a gente tá querendo saber, por causa das cidadonas do nosso país, qual é o valor de uma vida, de uma pessoa. Tem gente que vale mais, tem gente que vale menos. Quanta chance que vale cada pessoa. Rapaz, é... Eu não sei avaliar sobre isso aí, sobre esses valores. Por quê, hein? Acho que isso aí, eu não sei. Mas na visão da senhora, dona Ricardina, quanto é que vale uma pessoa, por exemplo? Vai valer valor em reais? Sim, tem reais, fica mais fácil saber qual é o valor de uma pessoa. De dois mil. Caraca, com a vida, né, de uma pessoa, vale dois mil? Ah, não fale, né? Mas é uma hipótese que a gente fala assim, né? Porque uma vida vale muito mais do que isso. Por quê, hein? Porque uma vida a gente não se compra, não é verdade? Ah, não. Então. Mas assim, é uma hipótese que eu compara assim, que é de dois mil, mais ou menos. E por isso, a senhora já deve ter falado, fulano de tal não vale nada. Já falei, na hora da raiva a gente fala, né? E eu já falei, sim. Vai, não? E se precisar, eu falo de novo. Não, se é pessoa assim, dona Ricardina, não é quando a gente diz por raiva, né? Fulano de tal não vale nada. Por quê que ele vale mesmo? Nem um real não valia. Já disse mesmo. Não vale um real. Porque uma pessoa que tem valor, você se valoriza. E já uma pessoa que tem valor, dona Ricardina, pra senhora, vale quanto? Ah, vale muito. Pessoa de valor vale 30 mil real pra mim. 30, né? É, pessoa que tem valor, é? Uma pessoa que tem o apelido de coxixo, ela vale quanto? Coxixo? Sim, tu não é conhecida por coxixo? Cadê o valor de coxixo? Eu sou a mãe. Aonde? Você já viu? Sua mãe? Eu fiz as contas aqui, tu não vale nada. Quem não vale nada é você que não vale o cibazol, tá bom? É o coxixo desvalorizado. Filho de uma égua, filho de uma égua. Respeita a polícia. Que porra de polícia? Polícia, que polícia é essa que anda com falta de respeito nas casas dos outros? Tá ouvindo? Tô, coxixo. Ah, mas eu fui de uma égua. É isso, por quê? Ela mandou tomar me foto. Mário, é tua égua. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Eu quero help people. Eita, eu sei. Não vou se pegar. Não fica assim, não. Não fica assim, não. Descubri que seu pai é Bill Gates. Não fica assim, não. Seu pai, olha. Sabe por quê? Seu pai ganhou, né? Seu pai está preso e tu está... Bill Gates. É mais alegre que eu fico de preso quando o pai ainda soube. Alô? Karen, por favor. O que está falando? Karen, a gente é da central de pesquisa e a gente queria saber, você assiste o Big Boga? Aham. Aí a nova regra é o seguinte, para ficar mais animado. Sim. Hoje já entram duas pessoas de fora, novos participantes, sem eles saberem. Você toparia ser uma das pessoas a entrar na casa? Ah, eu não posso. Por quê? Porque não, eu estou casada. Não, mas Karen, lá não tem nada a ver ser casada, ser solteira, porque lá é um ambiente familiar, né? Muito respeito. Eu sei disso, só que meu marido não aceitaria. Mas é porque, Karen, uma das pessoas que entrar ia ser um anã. Aí como a gente não achou nenhum circo para pegar um anã, a gente queria botar você no lugar, que você é bem baixinha, né? Manda a sua mãe, quem sabe ela vai. Ei, você é tão baixa que andando, pisando a cordinha do OB. Você não tem o que fazer, não? É, eu sou do Big Blog. É, o Big Blog, espere aí que eu vou caçar a polícia e dou o Big Blog pra você. Você vai ou não vai? Faça o que fazer, rapaz? Eu disse, é Roberto Marinho, viu? O Brasil é só moção. Viva a Brasília do Moção. Eu quero agora começar com o João Nilde. Exatamente. Eu sei que ela tem que contar barba na cara dela. Uma barba sintética. Uma mulher de barba. É horrível. Porque é bofete por cima. A senhora Rapa da senhora. Ai, meu marido. Ai, eu vim do Rapa, tô aqui. Alô? Alô, João Nilde? Sim. Quem tá falando? Oi, dona João Nilde, até do cabeleireiro vai nos testes. Tem que ter um pedido da senhora pra fazer um implante, né? Que pedido? Não, um implante de barba que a senhora falou com a gente. Ah, meu filho, eu não sei disso não. Eu não tenho nada a ver com isso. Não falei nada disso. É que a gente faz um tratamento revolucionário pra pessoa poder ficar com barba, entendeu? Não, mas eu não quero nem ter barba e nem pretendo. Eu sou mulher. Não sei, né? Porque tem agora a última moda nas favelas do Alabama é mulher usar pelo no rosto. Tem uma barba fechada pra ficar diferente. Ah, mas eu tô tirando o que tenho. Eu tô tirando o que tenho. Eu não falei nada disso pra ninguém. Quem deixou no telefone aí errou ou tá com muita cachorrada. E essa mulher falou que era um sonho de força da senhora que é barba. Ah, mas quem falou é sem vergonha. É sem vergonha. Mafioso, sabe? Eu já conheço esse tipo de cabra safado ou mulher sem vergonha. Ah, mas não tem culpa de nada, né? O senhor desculpa alguma coisa que a gente fica nervosa porque tem coisa que acontece e a gente não tá sabendo de onde sai, quem foi, quem viu, né? Muito obrigada e desculpe, viu? Você vai ter pedido desculpa ao defunto, viu? Eu já tinha tirado a barba dele pra implantar na senhora. Você é um cabra sem vergonha, viu? Você é um cabra sem vergonha. Pode esperar que você vai achar. Você é um desmoralizado cabra sem vergonha. Vem aqui na minha porta, seu bandido. Deixa sacr aven fazer... Eu sou uma bandida! Desmoralizada... Ei, quer soltar o buraquinho não, é? Eu sei a furrida que leva a folha pro seu buraquinho. Seu c**o, fide r*****, corno sem vergonha. Você tem fome? Fide r*****, fide corno, a p***** da sua mãe, r*****. Rubu, vá se f*****, fide r*****, que se você ligar pra cá, agora eu vou ligar pra polícia. Rubu. Não, 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 não. Eu vou ligar pra cá, agora eu vou ligar lá, ele é conhecido, é conhecido com caramus, que é só vivo, escondido dentro de casa, devagarinho, fazer caramus, não é, continue, eu vou ver que tenho uma entrega de stromomano pra casa dela, Estaco humano, estromo humano, adubo humano é a mesma fecha, né? É, é. É montar ela, é. Pronto, é tomate, cebola, alface. Alô. Alô, eu tô falando com a dona Selva. É com ela mesmo. Ô dona Selva, a gente tá indo aí na sua casa entregar uma carrada de estromo humano. Entregar o quê? Na minha casa? De quem é isso? Eu não sei pra que a senhora tem isso aí, mas é adubo humano. É um terco humano, sabe? Sangue de Cristo sem poder, Armaria. A senhora fez pedido de dejecto humano, a gente tá indo e faz. Ah não, que eu não entendo, eu não fiz pedido. Como é que eu vou fazer pedido, vou assinar uma coisa que eu não fiz pedido? Não é porque o pedido da nota foi feito no nome da senhora, tá aqui, Selva. Problema de quem fez, que eu não tô sabendo. É, não tá sabendo, mas fez o pedido de estromo humano em nome de caramuzo. Que é tu, né? Homem sem a vergonha acaba a ser vergonha. Respeita o povo acaba a ser vergonha. Caramuzo. Cachorro ser vergonha. Caramuzo. É cabra. É um palpite bom pros outros dos cabra. Cuidado. Eita, homem, 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 homem. Os caramuz estão na da sua mãe, com sem vergonha, filho de rap... Eita, mãe. Olha, olha, mãe. A hora do moção. Mais uma pegadinha do canal André Ramon, pegadinha do Brasil. Pegadinha do moção. Uma pegadinha, não para, não para. Exatamente, doutor. Eu vou ligar agora para a Gilberta. Exatamente. Conhecida como Chorinta. Arriga. A voz dela, parece que ela tem uma chorança. Vou dizer que ela está obrigando todo mundo dentro de casa a andar de fio dental. Olha aí. Um homem de fio dental, aquelas roupas do tabeludo... E no hall, jogar o lixo na rua, da fio dental, mostrando aqueles balapá com seus papos de galo pendurados. E é... e é isso? Isso é uma... E é joia. E é pra direira. Home, homem, homem... Home, homem, homem. Home, homem, homem. Alô? Alô? É a Gilberta, é? É. D. Gilberto, a gente tá ligando aqui que a gente é da Secretaria de Móveis e Bons Costumes e a gente ficou sabendo que a senhora tá obrigando a todo mundo da casa da senhora a andar de fio dental. Isso é verdade? Fazendo o que, meu filho? A senhora tá obrigando a pessoa da sua casa a andar de fio dental. Não, aqui ninguém tá usando nada, meu filho. D. Gilberto, a gente soube que a senhora começou a usar fio dental e depois ficou obrigando a todo mundo da andar de fio dental. Eu não entendo, já que só uso só minhas metas, eu nunca vi elas usando essas coisas. Até faz com papão, a senhora obriga o povo a ir de fio dental. Eu não tô botando isso aí não, quem que tá contando isso aí é a história. D. Gilberto, até seu marido, a gente ficou sabendo que a senhora tá botando ele pra andar de fio dental. D. Gilberto, o povo toma vergonha na cara, toma vergonha na cara e me respeita. E os filhos da senhora também, tudo andando de fio dental, né? Poxa, eu não tenho filha mulher não, moço, me respeita aqui. Pois só fica um momento, D. Gilberto, é que a senhora só tá varrendo a casa e passando pôs na sala com fio dental. Não, meu filho, Deus me livre de andar com essas coisas. Disseram até que no fio dental, no cordão feiroso, tem escrito assim, chorenta. Toma vergonha, sem vergonha. Ei, mas tu falando, parece que tu tá chorando mesmo. Toma vergonha, cachorro, descarado, sem vergonha. Tu vai pra missa de fio dental, é chorenta. Toma vergonha, cachorro. Tu não tem vergonha de ser chorenta, não. É chorenta, seu pai, mas que a mãe. Disseram que quando tu bota o fio dental, fica parecendo as barbas do camarão. Toma vergonha, descarado, sem vergonha. Tu vem com o camarão na praia. Ô, você é bom. Horrível. Eu quero vender pão molado, mulher, na feira. É só que mulher, joia. Ah, até manhã. É por isso que eu não vou manhã cá de novo. Lega, 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 lega. Fio da chorenta. O pedrô não é para o marido, não é, fio dental. É o senhor de mim, fio dental. Ei, nane. Mas deixa pé aquele doni lá, inapai, não. Mandava de biquíni. Faça o microfone da churva. Homem, homem. Homem, homem. Homem, homem, toma banho de calçalzinho aqui no meio da perna. Alô. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Queria falar com o xorenta. Eu sou a filha de Gilberta. E do *** da mãe. Não é de Gilberta. E da *** da mãe. Eu sou respeito mãe. Oh, você não tá com falta de dia? O respeito é bom e eu gosto. Eu gosto ainda mais, seu moleque vagabundo. Se lembra do meu filho, se lembra, mulher. Nigéria, olha. Eu tenho mãe, vai daí comer. Exatamente, doutor. Essa Chorenta não tem altas curti marciais e nem altas tecnologias. Ah, eu não vou lugar mais novo, não. Liga, 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 liga. Ele tá botando o horário. O Wagner tá botando o horário. Muito ruim pra mim. Eu nem. Queira a vida dos chegar fora de hora no destino. Oh, mãe. Oi. Ô, meu querido Gilberta. Ela, ela tá aqui. Quer falar com ela? Não, eu queria falar com o 40 Qual é o 40? Sua mãe, rapaz? É, meu amigo É, amigo o que, rapaz? Você liga o parceiro do trono pra casa dos outros, rapaz? Mas ela explica, boa mãe, mãe é idosa, viu? Eu não quero saber quem é idosa, rapaz? Você sabe pra quem você tá ligando, rapaz? Você é filho de 40, é? Eu vou ligar aqui pra você ver quem é Que eu quero lhe pipocar todinho Seu fã lá da... Respeito vai Respeito vai o que, rapaz? Se você ligar nesse número de novo, eu vou lhe pegar, viu, bicho? Se pegar aqui só, que minha mulher usa ainda Seu número já tá aqui, eu tô ouvindo seu número aqui, seu malandro Pelo meu número, tu sabe que eu sou argumentado? Vaca, só o que fazer, seu bandido Olha lá, pô O bandido, você é cavagem, rapaz, rapaz Pegadinha, como são Mussônia, um pedaço, Murida toda Eu, 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 eu sei o que já euаботos e pouco Eu também Eu vou ligar pra Gilda Gilda Hoje, outro que ela pediu pra colocar espelhos nas paredes da casa todinha Ela viu que tá atirando selfie Ah, não Batendo no cell's, umas fotos dela mesma A Blueougar o vá Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É, pode ser, agora que eu não fui não, foi alguém que cronou aí, só que eu não fui. Cronou? Não fiz pedido de nenhum espelho, nunca fiz isso, nunca. Não fui, dona Rita, que os pedidos desses espelhos estão aqui no nome da senhora, o rapaz é que é saindo para instalar. É, só que eu não fiz não, pedido de nada, eu não fiz pedido de nada, nem de espelho. A senhora sabe o que é selfie? Sei, eu sei o que é selfie, só que eu não fiz esse pedido. Ah? Eu estou dizendo a você que eu não fiz esse pedido, que eu não fiz de nada, imagina de espelho, parceira. Ah, pô, dona Rilda, tá difícil, porque tem o nome da sua casa com endereço e esse pedido já foi tirado aqui na nota. Olha, eu vou procurar saber se alguém da minha casa fez esse pedido porque eu não fiz. Pois eu vou botar a conta desses espelhos aqui no nome de coro, véi. Eu posso botar? Bota na sua p***, c***. Não cumprido, é? Nossa. Bota na sua, eu não sei o que. Ah? Eu não estou doida, não, eu não sei, eu não estou doida. A voz dela é mais desafinada que galo, cantando na carreira. Que nóis. Eu não vou ligar em mim novo. Liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga. E não tem coro, véi. É, ouro véi é. Será, hein? Ô, 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 ô. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? Com coro, véi. Ela não quer os espelhos pra tirar acesso do coro, véi? Quem? Cê tá surda, não diz coro, véi. Então pegue só que o seu lindo do c****, seu filho do ac****, não tem o que fazer não, seu viado. Pai, é direito. Pai, por um ré, calma, por um ré. A mulher não é dessa não, mulher da voz grossa. Você achou estranho? Achei estranho. É grossa, não é? A gásbica, sei lá, a voz é desafiada. E nós? Estou roubando, eu estou enrolando. Ah, mãe. Ah, meu irmão, falta de respeito aí, né? Falta de respeito, c****, viu, seu vacilão, fica ligeiro, vamo, boy. Mas, homem, você é inocente, passei pra dona vida. Que não sei, meu amigo, eu vou passar pra ela, pra você tá esculhambuando ela, que aqui não tem c**** de couro, não, meu irmão. Não, couro, véi, procura esquentar aí na redondeza. Vou procurar no céu, c****, que eu vou relaxar agora, meu amigo. Você tá ferrado, vamo. Eu me respeito, né, que couro, véi. Me respeito a p****, meu irmão, você sabe do que tá falando, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu só comer astända no fundo da mãe Alo? Oh! Pode colocar esses estelhos aqui na selfa? E aí no teu futebol fedorento? Vai colocar na... na tampa do teu furi, conf difícil Humm, humm! E que agora eu vou lhe dar mais uma vez, vou lhe dar uma parancelina, vou dizer que o signo dela e o do marido não combina, ai não, ai não, ai eu vou lhe dar, ela é conhecida como a Rupiaca, sim, Seu filho não é qual? Não é, o que não. Tua mulher é qual? Não dá certo não! Não, não, na hora é, na hora. Alô? Alô, dona Celina? É! Tudo bem com a senhora, dona Celina? Tudo! Dona Celina, a gente aqui da tenda do pai do Ocea, se a senhora ligou pra cá solicitando a consulta, não foi? A consulta que eu só solicitei? Foi, é sob o gesto, sabendo o futuro da pessoa através do signo. Qual é o signo da senhora? Ai. Ai, pelo signo da senhora aqui, com ascendência em touro, tá dizendo que a senhora não tá bem. Não, graças a Deus, eu tô bem. Mas a lua na casa de Saturno e a senhora fora de casa tá dizendo que o dinheiro tá muito curto, né? Não é, fala logo, ó, eu tô ocupada, eu tô aqui com a criança aqui chorando e não tô com muito tempo não. Mas de onde você ainda tá dando a consulta por telefone que a senhora não pediu? Eu não, eu não consultei nada. Eu não consultei nada, não tô sabendo de consulta de nada, não consultei nada. E a senhora só lhe disse pra consulta e era pago, eu tô fazendo isso aqui na base da amizade, né? Não, mas eu não, eu não, eu não solicitei nada. Eu não solicitei nada. Se botaram aí, é porque eu quiserem, mas eu não solicitei nada. Então, graças a Deus, a minha vida particular, eu resolvo. Não tenho problema pra ligar pra ninguém, não. Pois o signo de Ares, morta aqui, que a senhora tá com muitas asas com esse nome, Celina, e vai ter que mudar pra Rupiata. Filho de uma parra... Uma parra... Rupiata? O que você quer? Mijéria. O que você tem? O que você tem? O que você tem que dar Rupiata, que você tem que levar? Não, não, não. Tem que ir comigo com ninguém na hora, ele não é com ninguém. Homem, 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 homem. Oi. Ei, você tá rupiata e Celina mesmo, hein? É, o cabelo da p*** da sua mãe, e o garguelo do do, e a p*** de seu pai, e a p*** que pariu, e o corno que lhe amassou. Ah, mas tá parecendo um cabaré, viu? Cabaré tá no c*** da p*** da sua mãe, aquela p*** lascada, após que eu fui desmatido, p***, corno safado. Que bom piado, hein? É, que bom piado, mas mamãe, a f*** da senhora tem igual a f***. P***, é uma pegada de arme, por aqui, é um c***, é um b, é um osso, cabou-se, de arme, de arme, de arme. Vai, 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 vai. Aí dentro! Eeeeeeeei, da v***a! Começando, começando moída, é f***. Aqui é, eu vou ligar pegadinhas lotadas até os novelo, a medida é toda. A pergunta que está no ar é, será, será que vai pegar em? Será em o céu! Lá, 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 atenção para a somada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 tudo de novo O céu está no ar Vai pra morrer! Vai dentro! Vai marcar mais tanto no céu! Lá, 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 comenceiro a fuleiré Já perdido e agora não saia nem fossem uma cocada O programa tá só humilde, apetada! É, né?! Ah, mas se não for, segue! Se não for, eu quero com boi-mangalo limuda! Isso! Ora, mas que é, só em várias pegadinhas Participação de ouvir de Tem gente que come mais do que burra de PAD, né? Exatamente! A RANI PAD foi filmada no Ceará O novo filme, Romeu e Julieta Que conta a história da filha de um taxista que se apaixona pelo filho de um motorista de Uber. O pau canta até umas horas e o taxista não para, viu, menino? Exatualmente, doutor. A cada dia que passa, eu entendo mais aquele padre do balão, né? Exatualmente. Vou mudar agora, gente. Parada! Ai, pra lá, doutor. De verdade. Bora, gente. Diz com força, daquele jeito. Exatualmente. Na emenda. Mais uma pegadinha do canal André Ramos, pegadinhas Brasil. Alô? Opa, dona Paulina, tudo bom? Tudo bom. Dona Paulina, a gente tá aqui do cartório, os irmãos. E a gente tá aqui com imigrantes, não estrangeiros de fora. E ele só pode ficar no nosso país e se casar. A gente soube que a senhora fazia esses casamentos arranjados assim por dinheiro, entendeu? Não, eu não tenho ninguém pra casar, não. Mas não disseram que a senhora cobra um valor pra fazer de conta que casa? Não, meu senhor, mas aqui não tem casamento. Mas diga o valor que seja bom, dona Paulina. Porque se for muito alto, ele diz que bota uma meia sola e se casa com a jumenta. Respeita, rapaz, me respeita. Ô, ele tá dizendo que paga pelo casamento, mas a senhora tem que carregar ele nas costas. Vai se a p*** que pariu, cara, vê se você tem moral, tá? Cidadão, deixa de se imprometer no casamento da sua mãe. Você vai a p*** que... Você vai a p*** que pariu, cara. Vai arrumar trote com outra pessoa, cara, que não tem otário, não. Deixa de ser ciumenta, gilado. Divida esse homem com sua mãe. Vai se, vai se f*** pra lá, seu fila da p***. Ele é árabe, ele pode ter duas mulheres, sua mãe. Vai se f***, vai tomar no seu a**, fila da p***. Se manque, seu safado. Ele é óleo, mãe, ele é árabe. Árabe, pode ter duas mulheres. Tchau, 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 tchau. Ô, gatinho, quero ver o pipoco. Ô, 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 ô. E aí, o trumo? Olha lá, mas que essa? Alô. Alô, Belavina? É. É Belavina, é? É. Belavina, eu tô ligando pra saber qual o melhor dia pra senhora vir aqui pra palestra. Que palestra? A senhora quer que reserve o ginásio pra poder dar essa palestra? Palestra de quê? Palestra sobre computação, tecnologia, HD externo, pendrive, essas coisas, né? Não, eu não sei disso não. Eu nunca marquei com ninguém sobre isso, nem... Eu... Mas a senhora me inventou o fogão Wi-Fi pro pessoal cozinhar à distância, sem fogo. Eu tô fora disso aí, meu amigo. Pois tá dizendo aqui no cartaz da palestra que a senhora vai dar um curso de como descobrir a senha do Wi-Fi do vizinho. Quem que, quem que, que, que mandou fazer isso? Ah, sério mesmo, que eu tô em contato com a Universidade de Rá, vou dizendo que ia dar essa palestra. Não, meu amigo, dá, dê a licença que eu nunca, 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 que eu, que eu, que eu, que eu liguei pra ninguém, dando, dizendo que vou dar palestra pra ninguém nunca. É, ninguém prova isso que eu fiz isso, que eu nunca fiz. Por que que eu sei ficar do curso assim, mas pela senhora, no final, que é que eu sei não, mas, mamilo de filhos. Vai, dá, vai, vai, você, vai, tu, não sei vergonha pra p*** aqui, pariu, filho de rapaz. Ó, eu sei, eu sei que é um p*** pro p*** no p*** da sua mãe, diga. É isso, p***. A hora do moção. O fenômeno está no ar. P***zinha, tu não sou. Liga agora que eu já digo o p***, hein? Liga lá. Quanto o p*** beija a vida, a mãe, beija o filho, o neguinho da beija a f***. Será que é isso? Ô, 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 ô. Alô? Alô, dona Tessa? Diga. Dona Tessa, a gente aqui da sua cartaria de saúde, e tá ligando pra senhora pelo seguinte, a gente recebeu uma denúncia de que a senhora está lhe alugando o seu próprio corpo pra tomar ingestão no lugar das pessoas. E isso é um crime adiundo. Só pode ser um trote, né? Não, isso é verdade. Você não tem o que fazer, não? Porque eu acho que você poderia procurar o que fazer, porque nem ingestão eu tomo. E o pior é que a Nortense tá dizendo que a senhora tá cobrando por esse serviço. Como é? A senhora toma ingestão pelos outros e cobra pra fazer isso. Meu querido, eu despeço ingestão, viu? Pois a denúncia é de que as pessoas que tinham medo de ingestão por causa da... Pô, pagava você e você tomava ingestão por elas, principalmente na parte das nádegas. Meu amigo, vá procurar o que fazer. Cumpra a sua mente, porque eu não posso admitir um negócio, um calônia dessa. Porque olha, cara, é um aluguel meu corpo pra me dar uma injeção, pra tomar injeção. Isso é muito sério. Eu vou, as pessoas ligam pra residência de uma pessoa e fazem uma acusação dessa. Pois é que você não cobra nada, Hortência. Me presta só a sua bunda murcha pra tomar uma injeção de graça no meu lugar. Vá tomar no centro da parraclita. É aí mesmo. Alô, seu arrombado, o que é que tu quer, seu viado? Me traga com gentileza. Tira já o c****, sabe o que ele tá falando? Quem é que tá falando? Não importa, não importa. Que horas eu vou aí aplicar a injeção no resto de Hortência? Aplique no seu c**** mesmo, pode ficar à vontade, viu? Minha gateira. Vou denunciar você, viu? Tu tá injeção nessa questão, né? Ixi, não se enxerga, seu animal. Ah, tu não me conhece, não, viu? Nem te conhece, nem faço em vez de conhecer. Se você também me conhecesse, meu amor. Tial, viu? Tial, não. E a injeção? Ah, aplique o seu c****. Viu? Você se cale. Você se cale. Seu merda, você não tem nada pra fazer, não, seu filho da c****. Eu vou dar injeção pra engrossar as tuas canelas, viu? Ah, esse café raça é o merda. O senhor tá tudo certo, eu vou pelo senhor. Alô, seu Nelson? É. Seu Nelson, eu sou decifrador, tradutor e pegador em línguas mortas. E por sorte, eu achei que tinha um rapaz que tá precisando falar urgente com o senhor. Quem é o cabra? Eu não sei, peraí, só um pouquinho. Ei, como é seu nome, né? É, seu Nelson. Ah, é mudo. É mudo? Ah, ele disse assim, faltou um pouquinho, né, na experiência. Você não sabe como é que vai fazer o senhor, vai falar com o rapaz? Pode bater no, né? Ah, peraí. Vai com ele, é seu Nelson. É, seu parente. É, seu parente. Não, eu vou parar, eu vou descer o telefone, eu não tô entendendo nada, não. Ei, seu Nelson, ele tá dizendo aqui que o senhor não é parente dele, não. Que o senhor foi mulher dele por muito tempo, vai. Ah, ele tá aqui o c*** pra outra parte. Não, é, não. Fale pra ele aqui, ó. O rapaz aqui é mudo. Não tem nada com o mudo, com o peste mudo. Você não é mudo, não, seu sem-vergonha. Você é bom. É, mas se mudo é teu verso. Sem-vergonha, sem-vergonha, sem-vergonha. Vá, p*** que pariu. É, p***. É a roxa as correntes. Oh, rapaz. Ei, rapaz. Olha o que agora, rapaz, eu vou ficar dizendo assim. Tu não sabe com quem tá falando. Tu diz isso, mas tu não sabe com quem tá falando. É, eu viado. Ah, tu, tu, tu não faz, ah, tu sabe com quem tá falando. Oh, sim. Oh, 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 oh. Alô? Alô, Raquel? É. Raquel, cê sabe com quem tá falando aqui? Eu não. Mas cê sabe das coisas que eu sou capaz, né? Que coisas? Cê sabe de que eu sou filho? Não. Raquel, Raquel, cê sabe como é meus negócios, né? Que negócio? Tá tirando onda? Que negócio é esse? Mas que cê veio tirar onda comigo? Eu ia tirando com você quando? Ó, tá vendo como cê não sabe quem tá falando? Ah, eu tô falando, eu tô falando, deve ser com um doido, não? Se eu souber que eu sou, cê não dizia isso. Ah, tchau, tchau. Ah, tchau, porque cê não sabe quem tá falando. Então por que cê não deu o seu nome, né, meu querido? Ah, porque cê foi inventar uma história comigo. Mas que história foi inventar com quem, menino? Uma história comigo e com minha família que cê inventou. Eu não sei nem quem é você, imagina sua família. Ah, mas cê não sabe quem eu sou, Raquel, mas eu sei que você é refresco. Ah, cê tá com safadeira, rapaz? Vai ter a vergonha, se oriente. Refresco? Tá com safadeira, não quer se identificar, não liga mais não, viu? Eu não sei se... Refresco. Só que não sabe do que eu sou capaz. Sabe quem é meu filho? Fica só nisso, não diz, não. Ah, é? Eu mesmo não vou ligar mais não. Liga, 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 liga. Porra. Ai, demais, né. Homem, homem, homem. Alô! Ah, no dos outros é refresco, né? Pode ser safado, rapaz. Pode estar usando má palavra, rapaz. Aqui tem as vergonhas, rapaz. Se ficar ligando aqui, vou da parte de você, pegar o seu número aqui da parte de você, viu, seu palhaço. Vem matar minha sede, refresco. Vai te lascar. Tu bota açúcar no refresco. Ah, rapaz, outra vez, bota no seu c****, seu c****, da sua morte, seu safado. Você vai tomar no c**** comigo, vê se tem a ra****. A gente tá lá na parte da gente. Vai lá, disse sim, né? Não, deixa lá. Eu tô ligado no programa do Música Céu. Eu vou ligar agora pra Céu Caciana. Vem lá. Eu vou dizer que ela é recatada e do larga. Eita. Então, Céu Cacada, né? Eu vou, ela é conhecida como charrera. Ela tá por perto do muro, embaixo, assim, no escuro, cacharrão, na morança. Será, hein? Onde estão? Alô? Alô, sou a Baciana? É, quem é que tá falando? Sou a Baciana, a gente aqui do sindicato das mulheres femininas, e a gente tá ligando porque eu soube que a senhora é recatada e do larga, não é verdade? Não, eu não tô sabendo disso, não. E porque a senhora disse que era recatada e do larga? Ah, pois, ó, desculpa eu te perguntar, que eu não tô sabendo nem o que é isso, que eu não tô entendendo nem o que é isso, que eu não sei o que é isso. E eu falei nada. Mas é isso, não tem o que o que você tá falando. Ah, meu Jesus, meu filho, desculpa eu lhe dizer. Eu sou da minha casa, nem da minha calçada, eu só saio pra varrer de manhã. Ah, isso aí a gente que quer botar a gente pra trás, sabia? Ah, botando pra trás, né? Vocês sabem quem foi que disse isso, não? Ah, não, eu sou a Baciana, como a senhora é recatada, a gente fica com medo até de dizer assim aí, puxa, grito, entendeu? Não, ó, eu não sou mulher de confusão, Deus me defenda, de ninguém. Eu quero saber com quem eu vivo, tá entendendo? Pois, inclusive, a pessoa que diz que a senhora era recatada e do larga disse que o senhor também tem até um apelidozinho. Não, minha nossa senhora. A pessoa que disse assim que o senhor tinha um apelido, disse que isso era conhecida como sarreira. Como? Como, eh, sarreira. Aí já é um apelido. Só pra minha memória. Ela não gostou muito, não. para mim. É um apelido. Eu não toque na memória pra dizer isso. Onde, 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 onde? Onde, 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 onde? Onde, 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 onde? Onde, 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 atrás dessa pessoa aí, tá entendendo? Sim, diga. Aí eu pensei assim, olha, pelo amor de Deus, assim, eu sou vítima, não tem nada a ver com esses negócios, aí me tira de sair, me deixa fora, porque assim, tá entendendo? Eu fico até me assim pra dizer, aí a senhora assim, conversa direto com a pessoa lá que foi lá em casa. Meu amigo, você, eu acho que você tá ficando é louco, porque nem eu conheço você, eu acho que você tá ficando é doido, doido? Ligue pra outra casa, porque é aqui. Ah, eu sei que é a senhora. Não, não tô doido não, dona Duca, eu lembrei agora, ele quando o rei pediu o trator, aí botou aqui o trator é para dona Duca, a vé dos peitos, a senhora é vé dos peitos, né? Ei, você, é zé p***, tenha vergonha, vagabundo cê é vergonha. Vé dos peitos? Vá pro c***, doido, vé, cê é vergonha, ó, e o meu telefonezinho, eu comprei um identificador de chamada. É, eu suspeito, é verdade. Já tô providenciando. É, os garçãs de arribou uma casa com a bolsa. E você, seu fechupão de c***, tenha vergonha, vagabundo, vai dar esse c***. A senhora engarrar, seu suspeito? Está, que eu vou, eu vou, eu vou identificar você, porque tá aqui o seu númerozinho, mas você tá ligando. A senhora que tu pôs pra cheirar, é? Oh, deixe-se sem vergonha, vagabundo. Deixó, ia ali. P**** Feta o estoico! Cê de vergonha, 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 cachorro, vadão! Só por aí pra mim. Cê de vergonha. Cê de vergonha. Ha, 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 ha! Ai, 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 ai! Eina, eu fui mulher. E você não, meu filho é... É, é, eu vou desviar língua de sogra. Home, homem, 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 homem. Alô? Alô? Olha, isso é uma falta de respeito que vocês estão fazendo. Eu ligando em pescado... Mas o que você está fazendo, seu cachorro? Não, peraí, eu estou ajudando ela, ela está me dozendo, eu estou ligando só para saber como é que vai ficar. E ela fica fugindo de mim. E o que ela está levando a você? Porque ela não assume o que ela faz. E o que foi que ela fez? Tem vergonha, cachorro. Ela solta um peito e derrubou uma casa. Vai dar esse f... bicho viado. Olha, peraí, ela ligou para cá. E qual é o número que está aí na sua bina? Olha, está aqui, letra Zé dos Teigos, está aqui. Bicho serregói, vai para o c... bicho doido. É, tu que cheira as búfas dela, hein? Vai para o inferno, vai procurar um c... bicho doido. Eita, estamos ignorantes, bicho doido. Eu não sei se eu ligo de novo. A Dona Duca Velho dos Teigos é uma copa. Pega! Deixa eu ver... O, 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 o... Bicho? Alô! Oi! Ô, papai, tudo bom? Rapaz, eu estou cozinhando de jeito nenhum. Sou eu que está falando aí com a Velho dos Teigos. E, rapaz! O que eu? O que eu quero perguntar eu. Mas não é a Dona Duca Velho dos Teigos. Vai tomar no c... rapaz. Ó, ó, se fosse... rapaz, eu vou dizer... Vai, 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 um bisão. Dizão o quê? Seu nome? O meu nome é Miguel. Que Miguel? Miguel é do c... Eu não sou mais Dona Duca. Ah, você quer com essa bosta, rapaz. Vai, toma ela aí. Vai, filho de uma égua, rapaz. Toma ela aí. Vai, vai, diz que é. É Miguel. Miguel, seu c... Rapaz, eu sei que tá me acompanhando mesmo, né? É o quê, viado velho, safado? O rachão é uma bufa dela. Cala a boca, viado velho. Ela já solta alguma bufa de feijão. Vai tomar no c... É, quando ela solta uma bufa do feijão, vai, né? Mais uma pegadinha do canal André Raleu, pegadinhas do Brasil. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Creuza. Liga lá. Vou ligar lá. E, e, e... Ela é conhecida como Garrincha. Garrincha? Eu vou dizer que é da PUS, que é a pesquisa universal de saúde PUS. Eu vou falar sobre alguns erros médicos. Olha aí, o erro, né? Aí, mamãe, olha... Aí, mamãe, olha... Não quero ver isso não. Dá vontade de arrumar. Olha aqui, mãe, Creuza, Garrincha. Alô? Alô, Creuza? Tira! Dona Creuza, nós somos aqui da PUS, que é a pesquisa universal de saúde. E a gente gostaria de saber, a gente tá ligando pras pessoas em relação à saúde do indivíduo, da criatura. Como é que tá a saúde aí da senhora e da sua família? Ah, que tá ótima. Graças a Deus. Mas, dona, dona Creuza, o que é que a senhora acha de uma denúncia que nós recebemos de alguns profissionais médicos que ganham um horror de dinheiro e não pisam nem no hospital pra atender o povo? Aí fica difícil, né? Tem que tirar e jogar fora e botar outro, né? Olha, outra coisa mais grave ainda, outro médico pegou um paciente, ele ia fazer uma cirurgia com catarata no olho. Aí o médico foi, amputou o membro dele e fez uma mudança de sexo, aí o rapaz teve que ficar como mulher mesmo. Oh, meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Na sua opinião, Creuza, esse médico, ele pode continuar exercendo a profissão? É que nem eu já disse, não pode deixar. Não pode deixar. Mas como assim, explica-me lá? Tomar providência pra não acontecer. Pra não acontecer mais isso. Uma senhora de 72 anos, ela deu entrada no hospital pra poder fazer um exame de vista. O médico, despreparado, levou ela pra fazer um parto cesariano. O médico operou ela pensando que ela tava buxuda aí. Ah, meu Deus do céu. Aí não tem nem lógica. Como é que uma mulher de uma idade dessa pode ter hipofoncesário? Não pode ter lógica. Nossa senhora, até que me fez medo disso, doutor. Acho que essa mulher não tem pra ter filho, não. Aí já tinha feito a cirurgia aí e as coisas. Dê licença, que chegou gente ali, viu? Peraí, não desligo, não. Deixa eu fazer mais perguntas, senhora. Sim. Ei, Creuza, não leva a mão, não. É porque disseram que tu é a garrincha. Ah, tu é tu mesmo, é uma brincadeira, hein? Se for pra falar direitinho, eu vou atender. Agora, se for pra vir com conversa, eu não vou atender não, viu? Eu baixo na cara. Não, eu baixo, não. Me diga quem é você? Quem é você? Primeiro, me diga o que é que tá acontecendo aí, o que foi? Quem é você? Sou eu, Jorge. Que negócio de Jorge? Que negócio de Jorge é esse? Oi. Quem é esse Jorge? Quem é esse Jorge? Não, deixa eu falar, escuta. Não, deixa eu falar, não. Eu tenho o direito de falar. Quem é esse Jorge? Aí, só a gente não sabe. Tu não ligou pra mim? Eu liguei pra tu. Eu liguei pra tu. Aonde, rapaz? Aonde foi que eu liguei pra tu, rapaz? Oi, Cris, você sabe quem eu sou. Me sente bem. Mas, rapaz, diz quem é tu, rapaz. Tu tá pensando que tu não tá sendo rasqueado aqui, não? Tu tá pensando que tu não tá, não? Eu tenho aqui, viu? Eu tenho aqui gostando do meu telefone, viu? Eu sou eu, Jorge. Tu sabe quem eu sou, Cris. Que Jorge, rapaz? Quem é Jorge, rapaz? Quem é esse Jorge que eu não conheço, esse Jorge? Eu sou jogador. Que negócio de jogador, rapaz. Eu tenho nada a ver com jogador. Tu tem a ver com jogador, sim. Tu não é garrincha, né? Que as pernas tortas. Eu sei que eu sei o senhor da p****. Eu sei o quanto vocês é igonha. Garrincha. Eu vim de uma mãezinha que eu tô aqui esperando aqui na minha casa, viu? O que é isso? Porque a senhora tá nervosa, hein? Eu tô nervosa, sim. Eu tô nervosa, sim. Mas você dizia que ela tá bem, né? Pessoa de responsabilidade como eu. Tu tô ligando pra você e você fica me escurambando. Mas quem é? Mas com quem eu tô falando agora, nesse momento? Quem é Jorge? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não tenho que ficar atendendo telefone assim, não, meu filho. Eu tenho o que fazer. Eu sou ocupada. Eu não sou mulher vagabunda, não. Eu não faço esse tipo de coisa, não, Cris. Tu sabe quem eu sou. Tu me conhece. Não, eu não sei quem ele. Eu não sei nem quem é você. Pra começar, eu não sei nem quem é você. A senhora tá com raiva de mim, hein? Não, eu não tô com raiva. Agora eu quero que você... Venha aqui, venha aqui. Eu vou. Venha na minha casa aqui. Venha aqui na minha casa pra eu saber quem é você. Precisa, olha aí. Precisa. Precisa. Vinha pra eu saber quem é você que eu conheci. Não, o senhor me conhece. Não, conheço não, meu filho. Conheço não. Pois, olha a senhora, calma aí que eu quero que a senhora escuta. O negócio que eu tenho a dizer que é muito sério. Não, eu não posso. Eu não tenho condição nem de escutar. Eu vou baixar o telefone agora, viu? Não, não precisa baixar, não, Cris. É porque eu tô ligando pra senhora humildemente. Apenas pra perguntar. As pernas da senhora é iguais de Garrincha, é? É da sua mãe, seu filho da p***. Se eu não filho da p***. Se eu não filho da p***. Se eu sou filho da p***. Sei o que você já é iguais. Ê, Garrincha. Oi. Ô, Cris. Por que tu fica botando o p*** pra me esculhambar, hein, Garrincha? Que menino que... Vai caçar o que fazer. Desocupar de seus futuros. Fecha de calça. Fecha de banana. Vai caçar um jumento na esquina. Pra tu dar tua roda se ficar coçando. Ei, tu parece foi criado em cima do jumento, né, Garrincha? Se tu quiser saber quem eu sou, eu sabe que tu tá fora muito esperto se tu for homem. Agora vê, se tu for homem. Eu sou mulher, tá entendendo? Agora dá um olho pro rapaz que eu tô te dizendo. Vai caçar o que fazer. Entra dentro dos banheiros. Se tranquilas sozinho. Tá entendendo? Tu joga no meu time, Garrincha. Mulher sem vergonha, tu é uma mulher. Que isso, Garrincha? Trata tuas calças. Tu usa calças, vai vestir, não sei. Pro tua mulher se tu tiver. Ou se não, procura uma quenga na ficha pequena, que naquela hora vai ter um bocado. Mas tu encorçado, tá entendendo? Mas tu encorçado, tá entendendo? Mas tu encorçado, é escrito que é de Garrincha, né? Ah, tem que saber, cê escutou. Eu posso filmar tu jogando bola, Garrincha. Desocupado. Eu nunca sei que você usa isso não. Eu posso usar tuas pernas de alicate? Você quer usar? Você quer usar? Não tem. Vai usar no sinidor, viu? Que é o que cê vai levar daqui a pouquinho. Eu sou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti